Boa tarde, esse é o primeiro Coloquio Internacional Cultura Política e Artes de Governar, séculos 16 a 18, promovido pelo GEIM, Grupo de Estudos de História Ibérica Moderna da Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Ana Paula Torres Mejiani. Eu sou Fernando Ribeiro, pesquisador de pós-doutorado na Cátedra Jaime Cortesão. Abro agora a sessão 8, o Antigo Regime na Península Ibérica. As exposições terão 20 minutos de tempo, a gente vai ter que ser bem conciso no tempo, porque às 17 horas começam as próximas sessões, e posteriormente teremos uma rodada de perguntas que será iniciada quando começar a última exposição, que será do Leandro, por chat vocês podem fazer as inscrições e a gente vai gerenciando, as perguntas vão ser feitas oralmente, porque é uma questão mais simples e mais prática. Então, a partir de agora, ouviremos os expositores dessa mesa e iniciamos com Daniel Carvalho de Paula, que é doutorando pela USP e pesquisador do GEIM, com a comunicação Léxico-Cortesão, Apontamento sobre o uso e história de palavras denotativas de nobreza no Antigo Regime Ibérico. Bem-vindo e muito obrigado. Obrigado a todos. Quero agradecer a comissão de organizadora do evento, do GEIM, qual faço parte, não faço parte da comissão organizadora desse evento, mas faço parte desse grupo de pessoas muito amigas e pesquisadores talentosos, e fico grato aí de ter a comunicação acolhida neste colóquio. A minha comunicação pretende traçar apontamentos sobre o uso e história de palavras denotativas de nobreza, identificando a construção de seus diversos campos semânticos, pelo menos alguns deles, na língua portuguesa e espanhola também, para efeitos comparativos. Através do estudo de vocábulos que exprimem em relações nobiliárquicas, alguns como afiliado, aio, amigo, barão, concubina, donzela, rainha, entre outros, que podem entrar em uma versão estendida e escrita desse estudo, eu pretendo contribuir com alguma luz sobre a questão dos expedientes discursivos, a cultura escrita e lexicográfica, de legitimação e confirmação da lombresa pela língua no antigo regime ibérico. Eu não faço um histórico compreensivo desse vocabulário, mas apresento usos presentes em algumas obras, como o vocabulário latino e português, do Pluton, o tesouro da língua castelhana ou espanhola, do Cobarubias Orozco e o dicionário das antiguidades de Portugal, entre outras obras referidas, porque esses documentos, essas obras foram compostas de maneira compilada, trazendo trechos de outras obras antigas e contemporâneas. Vou buscar mapear o aparecimento e a utilização desses termos, cotejando o quanto possível esses documentos, esses três documentos. Os verbetes dos dicionários contêm notas e abreviaturas que se referem a autores e obras, em sua maioria portugueses e espanhóis, construindo uma densa malha de referências. Pelo estudo arqueológico das camadas textuais que compõem as entradas, pode-se perceber o esforço em produzir discurso e mobilizar usos de um léxico, propriamente cortesão, de reconhecimento dos privilégios, honras e mercês, usos antigos das palavras e obrigações da nobreza dos membros da corte portuguesa e espanhola, perante os quais era preciso provar lealdade e pertença. Prova da importância desses expedientes legitimadores é a profusão de escritos de nobreza ou de natureza lexicográfica, que correram manuscritos e impressos e procuravam atestar a nobreza, erudição e discernimento. Discernimento no seu sentido antigo, saber o lugar de cada coisa e pessoa, saber discernir. Talvez o trabalho aqui não se preste a grandes explicações, mas sim tenha, por resultado, oferecer novos subsídios e demonstração empírica de um fenômeno já extensamente trabalhado pela historiografia especializada na cultura política ibérica do período. Eu passo a projetar os meus slides, para que eu tenha aí um recurso visual para quem assiste e para os meus colegas. Pronto, entrou, né? Eu vou colocar em tela cheia, aí eu peço que se for necessário fazer alguma interrupção, como do tape, aí faça pelo áudio, por favor, porque eu não estou vendo ninguém e não estou vendo comentário por conta da tela cheia, tá? Mas eu já estou controlando o tempo aqui também, pretendo não me estender, tá? Então, aí eu já fiz os agradecimentos, né? Me honra muito participar dessa sessão 8, do Antigo Regime na Península Ibérica, esse evento organizado pelo G.I. Esse é o título da minha apresentação, e essas são as portadas, as folhas de rosto, dos três documentos que eu vou utilizar. O dicionário das antiguidades de Portugal é de onde eu parto. Esse é um documento que permaneceu manuscrito desde a sua compilação até o ano de 2015, quando ele ganhou aí uma edição crítica e um estudo introdutório, feito por mim na minha dissertação de mestrado. Ele é um documento que foi submetido à censura portuguesa em 1807, foi aprovado, mas nunca chegou à prensa. Depois ele é mais uma vez submetido a aparecer na Academia das Ciências de Lisboa, em 1823, e ali a sua publicação é denegada, com um parecer sumário negativo, dizendo que não foi julgada digna de impressão. E ele ficou aí inédito e praticamente incógnito até o trabalho da professora Ana Paula Mejiani, que começou a trabalhar com essa fonte, e depois o meu fazendo o trabalho de edição e estudo da história e trajetória do documento no mestrado. O segundo, esse documento, como eu disse para vocês, ele é de 1807, mais ou menos, ele tem algumas adições até 1810, mas ele recorre a obras muito antigas que eram de conhecimento do seu autor. O autor do Dicionário das Antigridades de Portugal é o Pedro José da Fonseca, que era professor dos nobres, era latinista e membro da Academia das Ciências de Lisboa, onde o documento ficou protegido, guardado, e ainda lá está este manuscrito. O manuscrito, digamos assim, o primeiro manuscrito. Depois, essa obra foi copiada, e o autor gráfico dessa cópia morreu deixando a obra para um brasileiro. Esse brasileiro é o Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, que traz a obra para o IHGB, a sua versão copiada, a cópia, e é a partir dela que a gente começou os estudos, mas chegamos ao documento, entre muitas aspas, original, que é esse que está reproduzido, aportado. O Tesouro da Língua Castelhana é muito famoso, de 1611, não preciso nem falar nada sobre ele, obviamente. E o vocabulário português e latino, do Rafael Bluto. Então, eu fui perseguindo a palavra, algumas delas, como eu vou mostrar alguns exemplos que eu achei mais interessantes, nesses três documentos. Partindo do Dicionário das Antiguidades de Portugal, que eu vou chamar de DIP, o DIP, coloquei aí uma abreviatura, e depois, indo ao Tesouro da Língua Castelhana, de 1611, o TLC eu coloquei para facilitar, e o vocabulário português e latino, DPL, coloquei aí, e é uma obra de 1728, o fim, porque são alguns volumes, coloquei 28 como essa data final. O primeiro exemplo é a palavra afiliado, ou aigrado, em castelhano. Afiliado traz assim o Dicionário das Antiguidades de Portugal. Os sacerdotes nomeavam antigamente afiliados seus, aqueles que ministravam o sacramento do batismo. Por esta causa, o bispo do Porto, Dom Vicente, em seu testamento, chama de afiliado ao reino de Nis, que batizara. E o autor do dicionário, ele cita aqui duas referências, essas duas referências desdobradas, esses foram os trabalhos que eu fiz no mestrado, são essas duas aqui, o Dom Rodrigo da Cunha, em uma obra de 1623, e a quinta parte da monarquia lusitana do Frei Francisco Brandão, de 1650. Então, nós podemos dizer que essas palavras, na verdade, elas foram copiadas no século XIX, na virada do XVIII para o XIX, mas elas foram escritas pela primeira vez, pela primeira vez tornadas como parte de uma obra escrita, em 23 e depois em 15, 1623, 1650. Quando nós, desculpa, quando nós olhamos o tesouro da língua castelhana, a gente encontra já o mesmo tipo de informação, um pouco ligado à questão do batismo, em primeiro lugar, e ligado à questão dos cuidados. Então, a errado, na língua castelhana, é aquele que saca o compadre da pila, ou seja, aquele que o compadre tira da pia, da pia batismal, e que ele é como padre espiritual. Diz um refrão, ele fala, Então, a ideia de que alguém pode se valer da riqueza de outra pessoa. Então, o afilhado se vale da riqueza do seu compadre quando necessário. E também são afilhados nos torneios de justas e desafios, também existem padrinhos e afilhados. Então, ele traz uma segunda informação um pouco diferente, mas, então, nós temos aqui 623, 650 e 611. Aí, afilhado, então, não necessariamente tem uso exclusivamente de cortesão, mas, com certeza, tem um uso específico em Portugal relacionado a serem afilhados os reis e eles terem os seus compadres. A palavra aio também é muito interessante, porque ela é mais específica do ambiente cortesão em língua espanhola, mas também aqui no Dicionário das Antiguidades de Portugal, que cita, só para nós vermos aqui, só para nós vermos aqui no fim, ele cita a monarquia lusitana, a quinta parte, livro 16, e diz assim, A criação dos infantes se cometia sempre a algum aio, que costumava ser pessoa de grande qualidade, confiança e merecimento. Às vezes, sucedeu ter um infante, dois aios. É o rei D. Diniz, se deram por aios, Lourenço Gonçalves Magro e Nuno Matal, o chamado de coxinha. Está exatamente do mesmo jeito na monarquia lusitana, o Fonseca só fez transcrever parte e adornar alguma grafia. No vocabulário português e latino, que é de 28, se diz, aio é quem tem sua conta criação de um príncipe, mesmo a informação, de um príncipe menino, ou filho de pessoa de qualidade, ou de qualidade. E aí, ele tem uma citação aí, dizendo que é aquele que cuida do príncipe, nobilis puere governata, ou seja, aquele que governa uma criança nobre, ou aquele que guia uma criança nobre, educador. Então, são essas expressões em latim trazidas aí, porque, como vocês sabem, o vocabulário português e latino traz sempre uma citação em latim. Eu não vou usar o verbete todo do tesouro da língua castelhana, mas ele é interessante porque ele traz algumas informações parecidas, como vocês podem ver ali, ele cita o grego pedagolo, já a versão grego e não latina, mas também há versões em latim também, como ele está dizendo ali o duco, ou seja, aquele que guia, do céu moris, aquele que guia os costumes, aquele que guia as crianças, puere dux, aquele que guia, que conduz a criança, e assim por diante. Tem lá, mais ou menos, o mesmo campo semântico. Aquele, o que tem em sua conta a criança de um príncipe ou filho de um senhor ou pessoa nobre. Ele também fala, que é interessante, eu achei, achei legal trazer, que os aios na Espanha, dos 611 pelo menos, são chamados de gansos, porque os gansos cuidam bem dos seus filhotinhos. Então, ele fala que existe aí uma semelhança. E há uma advertência imoral feita pelo Cobarubias Orozco, que diz que grande advertência deveriam ter os senhores em mirar aqui, ou em olhar, em observar aqui, pessoas encomendam seus filhos, para que estes os criem. Porque deles hão de tomar o principal, que é a reformação e hábitos da alma. E são mais filhos seus no principal que dos pais que os engendraram, dos pais que os fizeram. Então, ele fala, olha, um aio ruim pode causar coisas drásticas. E aí ele conta a história do Pedro Cruel e diz que a culpa é do aio. Fala que foi resultado da má educação e ruim doutrina que ele pegou de João Afonso de Albuquerque, a quem o rei Dom Afonso, seu pai, entregou quando criança para que fosse criado por ele. Então, existe aí uma relação, é uma das palavras mais interessantes aí, a palavra aio, justamente pelos efeitos que um aio, segundo esses autores, pode causar. A palavra amigo, também é interessante porque ela tem, diferentemente da maioria das significações, no dicionário das Antigridades de Portugal, na parte cesta da monarquia lusitana, que é a fonte que o Fonseca usa, a palavra amigo tem a ver também com alguém que é amigo de um rei, por exemplo, mas não necessariamente é seu vassalo. Então, esse termo, a guarda e denota não obrigação de famulado, como criados ou vassalos, que não guarda, se não guarda e acompanhamento respeitoso, que muitos principais cavaleiros faziam aos grandes senhores e validos por autoridade e maior aparato. E a esse respeito os diferenciou de criados e vassalos, chamando-lhes amigos. Então, quando nós encontramos na documentação antiga alguém sendo chamado de amigo, está se referindo a alguém que não é exatamente um criado ou vassalo, mas alguém de um estirpe diferente, mas que não está obrigado por homenagem, mas está obrigado por amizade, no sentido de presteza, no sentido de estar ao lado, etc. E, muitas vezes, a quantidade desses amigos autorizavam os seus senhores, ou seja, enchiam de autoridades os seus senhores. No vocabulário português e latino, amigo, tem um milhão de referências latinas. Eu não coloquei todos aqui e trouxe só alguma coisa. Aquele que está unido com o outro pela uniformidade dos gêmeos, semelhança dos costumes. Então, aqui é um amigo por afinidade, em mútua benevolência, mais por virtude que por conveniência. Também é um juiz moral. E que lhe fala com a mesma confiança e lhe deseja as mesmas vantagens e fortunas que a si próprio. Amigo de alguém. Então, ele vai... Aí ele começa amigo disso, amigo daquilo, e vai dando todas as referências latinas. Barão é muito interessante. Eu não queria... Foram uns 15 minutos na minha apresentação e eu vou... Eu quero dar conta pelo menos do barão. Barão é uma palavra que aparece nas três e ela traz um significado interessante e ela mostra como que esses documentos se referem um ao outro. E uma coisa que eu não encontrei em outro lugar, mas que... Na análise arqueológica que eu fiz dos verbetes e outros verbetes me parece uma hipótese absolutamente plausível, é que o vocabulário português e latino do Rafael Bluto ele tem como fonte o Cobaru Besorosco, mas fonte direta e transcreve diretamente traduzindo trechos porque os trechos são iguais, são ipsis literis. São trechos que são traduzidos e que são traduzidos e transcritos ipsis literis, tá? Então eu vou demonstrar isso aqui em alguma parte. Inclusive as referências. O Rafael Bluto ele se apoia na erudição do Cobaru Besorosco. Por quê? Porque ele cita, por exemplo, uma passagem de Cícero que foi consultada pelo Cobaru Besorosco, que o Cobaru Besorosco cita e o Cobaru Besorosco traz e que, pelo que a gente imagina, aí vem a parte da imaginação, como ele não faz nenhuma outra traduzição, ele simplesmente usa a referência do outro. É como se, ao invés de eu dizer apude, eu excluísse o apude e dissesse que eu frequentei, que eu consultei uma obra diretamente. Ele faz isso. Ele e muitos outros. Esta palavra no dicionário da Antiguidade de Portugal deriva de paro, nome latino que, conforme a melhor significação, quer dizer homem prudente e grave. Isso também está nos outros. Em Portugal, introduziu este título o rei Dom Afonso V, que deu a João Fernando de Vieira, depois que veio da Itália, onde foi acompanhado a Imperatriz, foi acompanhando a Imperatriz Dona Leonor, mulher de Frederico III. Neste reino, é título particular e se diz ter a obrigação de sair em lugar do rei a desafio em que, em caso, seja chamado a campo. Isso quem diz é o Severino de Faria. O Severino de Faria é de 1655. Então, o século XVII é fundamental para a constituição do dicionário da Antiguidade de Portugal. O tesouro da língua castelhano diz que barão, e aí ele usa a palavra barão, significa, algumas vezes, senhor de vassalos qualificados, que, segundo a Lei de França, e isso é interessante, porque essa referência à Lei Francesa também está, quase 100 anos, mais de 100 anos depois, do Rafael Bloutot igualzinho. Então, com certeza, é impossível a gente imaginar que o Rafael Bloutot não tenha consultado o Cobarul Bezorosco nesse caso, porque a semelhança é uma semelhança óbvia. Então, com certeza, foi fonte. Ele diz, segundo as leis da França, há de detener castelhanias, migotres lugares, ou jurisdiciones incorporadas à la baronia. Algunas, o senso nobre alemão, ou um nobre alemão, e em ser francês, não há dúvida, mas não falta quem disse ser de origem grega. E aí, eles também falam isso, eles também citam isso no Rafael Bloutot. E citam aquele lugar de Cícero. E aí, vocês vão ver lá o lugar onde está citado. É o mesmo lugar, exatamente a mesma citação. Exatamente a mesma referência. Outros querem ser hebreus, del verbo bara, criare, então isso também está lá no Rafael Bloutot, por ser nova divindade, criada depois dos duques, marquês e crônes, e do verbo bara, que quer dizer, escolhere, elegire, elegire, por ser os barones, pessoas egrêmia, 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 e escorridas. Aí, aqui eu trouxe o português, o vocabulário português latino. A mesma coisa, cita a palavra, a origem hebraica, o bar, que quer dizer limpo de sangue, isso é algo que não está lá, sem label, e por isso, então, a nobreza, mas também ele traz o bara, que quer dizer criar, que o barão, olha só a citação, que barão é título, dignidade criada, depois dos duques, marquês e contes. Então, veja, até duques, marquês e contes, até a ordem, é a mesma, não houve diferença nenhuma aí. E depois, também, barar, que quer dizer escolher, porque os barões, são pessoas escolhidas. Também, a palavra grega, baro, que é grave, sólido, também tem essa informação. Do latim, baro, se acha em dois lugares, em Cícero. Aí, eu coloquei aqui, em amarelo, para vocês verem, o tesouro da língua castelhana, comparado, é a mesma citação, é Cícero, apude, patronem, e relíquens, barones. A mesma coisa, aqui no tesouro da língua castelhana, Cícero, é o átiquem, ali, apude, patrono, e relíquos, barones. A mesma coisa. E termina falando, que em Portugal, e aí, nós vemos, que o vocabulário português, latino, também, tem a mesma informação, que o dicionário das antiguidades de Portugal. Em Portugal, foi o único, foi o único, muitos anos, o título de barão, que é o rei Dom Afonso V, deu a João Fernandes da Silveira, também está aqui, como nós demonstramos. Eu não vou me alongar, mas tinha ainda algumas demonstrações para fazer, de mais três, mas não faz mal, porque acho que já foi suficiente a demonstração feita até aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos, e, que estou aí ansioso pelas demais comunicações e pelo debate. Muito obrigado. Daniel, você tem que encerrar a sua apresentação. Agora pronto. Muito obrigado, Daniel, pela pontualidade e pela qualidade da apresentação. E agora passamos para a segunda apresentação, do Ivan Luiz Chaves Feijó, doutorando pela USP e pesquisador do GEIM, que irá apresentar a comunicação Um Homem Comum, ilustração, profecia e mito na obra de um letrado toureiro andaluz, Dom José Taça, 1720 e 1785. Muito obrigado, Ivan. Você tem 20 minutos. Muito obrigado, Fernando, colegas. É uma grande honra estar aqui com vocês, ao lado de pesquisadores da mais alta qualidade. Muito obrigado. Bom, o nosso intuito é apresentar um documento, praticamente desconhecido, fora do círculo de historiadores, dedicados à tauromaquia espanhola. Uma obra onde rupturas projetam sua sombra, escritos que exemplificam perfeitamente a circularidade entre diferentes tipos de cultura, oferecendo a perspectiva de uma nova realidade e mudanças de paradigmas dentro do contexto espanhol do século XVIII. Na verdade, o desafio dessa investigação, que ainda se encontra em fase inicial, será demonstrar não só a relevância desse documento, mas, fundamentalmente, a sua capital importância para a compreensão do confronto de mentalidades, que Paul Hazard vacinou como a crise da consciência europeia. Esse documento é um produto e um exemplo revelador dessa crise, no caso espanhol, onde esse fenômeno ocorreu em uma temporalidade particular. Como sabemos, Paul Hazard introduz a noção de crise da consciência europeia para explicar que, desde 1680, a Europa passava por significativas mudanças em diversos ramos do conhecimento, criando as bases do que seria o iluminismo. Tendo como ponto de partido o debate entre antigos e modernos, Hazard atribui a essa crise às disputas de cunho religioso entre os escolásticos e a ciência, cujas novas epistemologias deram um novo sentido ao conceito de razão, agora associado ao pensamento crítico, que postulava uma nova concepção do direito natural, da história natural e da moral social. Então, o estudo que Hazard nos apresenta dessas transformações e a sua percepção das consequentes mudanças na forma de governo das monarquias permite, então, compreender essa crise da consciência europeia que possibilita a gênesis do iluminismo e uma nova ordem das coisas, segundo as próprias palavras de Hazard, que ele pontua, que se inicia muito antes de 1700. Bom, no caso da Espanha, envolvida por uma debilitação política e econômica durante praticamente todo o reinado de Carlos II, esses avanços demoraram a chegar e não foram bem assimilados por uma sociedade extremamente católica e conservadora. Essa grande batalha de ideias que se deflagra na Europa nas últimas décadas do século XVII adiou seu confronto na Espanha devido às particularidades políticas, como a mudança dinástica, complexa e de graves consequências internas, e o seu envolvimento na chamada Guerra da Sucessão, uma guerra que envolveu praticamente toda a Europa durante quase 14 anos. Bom, o objeto da presente pesquisa, eu gostaria que a Verônica, por favor, mostrasse a capa, a primeira página, é um manuscrito do século XVIII, concluído em 1778, cujo título é precisos maneiros e progresso condonados em dois tomos do mais forzoso peculiar do arte da agricultura, que é o deseo do torreio privativo dos espanhóis, em que se infere seu origem, se critica, instrui e prova com experiência experimentada prática e com a inerarável natureza, a necessidade que insta em Espanha a saberlo e exercê-lo muito continuadamente. Ou seja, a tradução simplificada do título seria precisas técnicas e evoluções permitidas em dois volumes daquilo que é mais necessário e comum na arte da agricultura, que é o torreio característico dos espanhóis, onde se apresenta sua origem, se analisa, explica e comprova com experiência empírica a natural importância que tem para a Espanha o seu conhecimento e sua prática cotidiana. Pode tirar o documento, Verônica. Essa página, obrigado. Depois nós entramos com a sequência. Bom, Helena, é um documento de natureza híbrida por ser, em parte, uma perceptiva taurina e, numa outra parte, uma crônica histórico-teológica de caráter místico e filosófico. Acreditamos que a obra foi escrita paulatinamente entre o final de 1753 e o ano de 1777. E depois foi finalizada em dois volumes em fólio, esse imenso manuscrito, com 944 páginas no total, onde o primeiro volume tem 424 páginas e o segundo volume tem 520 páginas. Os dois volumes possuem 96 capítulos no total, nos quais 38 capítulos são capítulos taurinos, ou seja, capítulos dedicados à tauromaquia. Mas, 58 capítulos não são sobre isso, são relacionados à Espanha. E é esta parte do manuscrito que é totalmente ignorada pela historiografia e é uma parte muito mais rica do que a parte taurina. Bom, o tomo 1 ele é dividido em 47 capítulos com 36 capítulos taurinos. Após a capa de apresentação seguem-se duas dedicatórias e um desabafo do autor sobre as dificuldades que ele está tendo de publicação da obra e sobre a sua própria capacidade intelectual de escrevê-la. Ele pede licença várias vezes aos eruditos por sua ousadia em escrever essa obra. Ele é claro que é uma estratégica retórica. Ele adota também ele também aborda um caso de plágio ou apropriação indevida que ele acredita estar sendo vítima e outros indícios significativos das ideias que constituem o seu mundo natural sobrenatural e político. Ou seja, o volume se propõe a analisar com o vaso arsenal técnico o tomo 1 a maneira de se lidiar touros a cavalo e a pé demonstrando a necessidade espanhola do trato com touro desde a pré-história da Península Ibérica até o século XVIII. Agora, o tomo 2 não, é outra questão. São 49 capítulos com apenas dois capítulos taurinos. O segundo volume também começa com um prólogo, mas diferente daquele que está no primeiro tomo. Bom, a presente pesquisa ela avalia o quê? A possibilidade de serem duas obras que foram posteriormente articuladas como um mosaico, sendo que uma delas seria de fato realmente uma perceptiva taurina, um manual, e a outra um tipo de hipostasia, um conjunto coeso e muito bem articulado de reflexões, uma espécie de história espiritual da Espanha, conectando o passado mítico com seu tempo presente e fazendo projeções sobre o seu futuro. Contudo, ainda não podemos afirmar essa hipótese. O manuscrito enfrentou diversos dissabores e só foi publicado na forma de livro em volume único no ano de 1999 com o título Precisos Manejos e Progressos del Arte del Toreo e foi feito por uma parceria inédita entre a Real Maestrança de Cabalharia de Sevilla, a Fundação de Estudos Taurinos e a Universidade de Sevilla. Ele encontra-se atualmente em manuscrito na Real Biblioteca do Palácio de Madri e acreditava-se até pouco tempo que fosse um exemplar único, até que nos anos 50 do século XX descobriu-se uma cópia na biblioteca de José Maria Gutierrez Balesteros Conde de Colombi. Bom, pretendemos, mas ainda não tivemos acesso a esse documento. O primeiro documento, claro, o manuscrito, tive um contato presencial com ele durante toda a minha passagem por Madri e por essa biblioteca. Até comi de graça lá na biblioteca e consegui. Bom, então não dá para dizer, pretendemos ainda, mas não tivemos acesso a esse segundo documento, portanto não sabemos ainda se é uma cópia feita pelo próprio autor ou uma cópia manuscrita feita por outra pessoa. Temos teorias. Bom, a obra foi escrita, vamos ao autor, por um toreiro andaluz célebre em sua época, um varilargueiro, que é um gênero de toreiro a cavalo praticado com uma longa vara que antecedeu os atuais picadores. Seu nome era José Daza, nascido na zona rural da vila de Manzanilha, uma pequena cidade entre Sevilha e Ruelva. Pertencia ao distrito de Sevilha, na época do Daza, hoje pertence ao distrito de Ruelva. Bom, a origem social e a procedência do autor representam uma situação incomum, pois sabemos que os toreiros modernos, que são aquele substituto dos cavaleiros da nobreza que praticavam o toreio até o princípio do século XVIII, eram, em geral, semi-analfabetos ou muito pouco letrados e assim permaneceram, inclusive, até a primeira metade do século XX, com raríssimas exceções. Bom, há poucas informações sobre a vida de D. José Daza, as suas atividades junto às irmandades religiosas em Manzanilla e Ruelva, os anais da real maestrança de Cavalaria de Sevilha e os cartéis das corridas de touro Vale e Largueiras, que estão em Madri, Ronda, Sevilha e Córdoba, lugares onde ele atuou, constituem-se nos principais indícios que temos da sua vida. Nós não encontramos ainda, mas encontraremos, registros de sua data de nascimento e de morte e o que é muito curioso, porque é alguém que conquistou alguma celebridade na sua época. Estima-se que ele nasceu por volta de 1720 e faleceu em 1785. Sabe-se que José Daza aposentou-se das corridas de touro após conquistar fama e prestígio e começou a atuar na produção de festas taurinas junto às ordens religiosas de Ruelva. Daza foi administrador a partir de 1756 das festas religiosas promovidas pela Irmandade de Nossa Senhora do Vale em Manzanilha promovendo corridas de touros e tendo exercido essa atividade de produtor de corridas de touros até 1775. Bom, a parte a origem social e o ofício do autor, nós temos outras incógnitas que envolvem a obra. Sabemos que o manuscrito tem uma primeira versão que data de 1771 e que foi apresentado por Daza em 1772 com outro título que se chamava Etio Eder Etio Deras Singulares Privativas Glórias de Espanha. É muito revelador porque tem muito mais a ver com o segundo tom do que o primeiro esse título. Bom, e foi apresentado com um parecer da Real Academia de História que aprovou a sua publicação. Depois a obra foi levada ao Conselho de Castela um órgão vinculado à Real Academia que aprova o seu conteúdo e inicia o processo de impressão. Mas, por razões que permanecem desconhecidas por enquanto, logo em seguida a Real Academia mudou o seu parecer e ordena ao Conselho de Castela que suspenda a impressão. Bom, anos mais tarde Daza envia novamente a obra modificada com o novo título para apreciação da Real Academia de História e ocorreu o inverso do que aconteceu no passado. Ou seja, o tratado foi submetido na Real Academia de História totalmente aprovado isso em 14 de novembro de 1777 mas aí ele foi recusado definitivamente pelo Conselho de Castela que não concedeu a licença para impressão. Assim, ficou arquivado no Tribunal Supremo de Castela uma cópia do manuscrito que desapareceu. Acreditamos que esta versão do manuscrito que estava sobre a guarda do tribunal é a tal cópia encontrada nesta biblioteca particular do Conde de Colombi que era um colecionista e um bibliófalo taurino amigo íntimo e pessoal de um cara que foi diretor da Real Academia de História no final do século XIX. Vamos lá. Como o custo da impressão era alto pelo volume do manuscrito que era em dois tomos dada atenta a sua publicação com apoio da Real Sociedade Econômica Matritense dos Amigos do País prestigiosa instituição ilustrada que fomentava estudos sobre o que? A modernização da ingrúcia da agricultura etc. Bom, esta instituição foi categoricamente desfavorável à publicação da obra com uma reprovação enfática do seu conteúdo negando a ver nele qualquer utilidade para a agricultura ridicularizando sua estrutura ridicularizando a sua argumentação que o parecer classifica como de consequências desastrosas para a credibilidade do próprio autor. Bom, o parecerista isso é muito importante chamava-se Francisco Dionísio Fernandes Molinilho e ele era o que? Ele era amigo pessoal do escritor Nicolás Fernandes de Moratim que foi o cara que o Daza acusou de plágio anos antes. Essa descoberta aparentemente óbvia está lá os nomes nos documentos por incrível que pareça foi feita apenas no século XXI não há nenhuma menção sobre este fato em obras anteriores após o parecer negativo Dom José Daza tentou um último esforço para editar seu manuscrito ele enviou por meio de um amigo na corte um exemplar do manuscrito para o rei Carlos III dedicados ao príncipe futuro rei Carlos IV o príncipe anexado à obra pedindo ajuda para sua publicação bom, o pedido dele foi ignorado e nunca foi respondido agora sobre o conteúdo de forma muito específica a argumentação de Daza é radical por que ela é radical? porque ela é estruturada no que Daza considera as raízes de um conceito de Espanha inspirado pelos escritos do frade Benito Jerônimo Feijó um expoente fundamental da primeira industração espanhola ou seja portanto no segundo volume o que o autor faz? faz uma apologia do povo espanhol e da Espanha indo além do nacionalismo de Feijó que também estruturou esse nacionalismo na obra Teatro Crítico Universal o que o Daza afirma? Daza afirma que São Miguel Arcanjo é o protetor exclusivo da terra ibérica desbravada por São Tiago Apóstolo ele diz que o Jardim do Éden aquele do paraíso bíblico famoso jardim ficava na Andaluzia e que o rio Guadalquivir e seus afluentes é que são na verdade os quatro rios citados no capítulo 2 do Gênesis e que depois do pecado original de Adão o touro adquiriu sua natureza feroz e assim Adão foi o primeiro homem que teve que lidiar com o touro para utilizá-lo na agricultura ou seja tornando-se o primeiro toureiro e que a arca de Noé encontrou seu porto seguro nas praias mediterrânicas da península e portanto o povo espanhol descende dos habitantes da famosíssima arca esses argumentos que parecem que são absurdos para a gente é totalmente surrealista parece uma obra do Salvador Dalí ou do Raimão Roussel francês tem uma lógica no seu tempo na sua época aí é que está a questão é entender a lógica o que que por que que esse cara vai argumentar com a ilustração porque o objeto da argumentação era a ilustração por que que ele faz dessa maneira daremos outro exemplo final das perplexidades características da obra é eu peço cinco minutos ótimo é Verônica se puder coloca agora a terceira página onde tem o enigma bom daremos outro exemplo das perplexidades características da obra no capítulo 2 desse segundo volume próxima folha por favor Daz apresenta próxima página por gentileza essa é a capa aí aí está Daz apresenta um enigma ou seja um panegírico cifrado explícito no texto do capítulo por meio de palavras que vocês podem observar que ele destaca nas três páginas que compõem o enigma e o capítulo tem a forma de uma alegoria o conteúdo dele parece um apocalipse bíblico onde o próprio Daza se projeta como mensageiro de verdades que não devem ser esquecidas porque alertam para o risco de uma desintegração geográfica e espiritual do povo espanhol cuja decadência virá infalivelmente caso os espanhóis ignorem de onde vieram e o que representam o ser espanhol no mundo quando a gente agrupa essas palavras a Verônica pode passar para outra pragem está vendo que tem umas palavras claramente em destaque nós temos o seguinte texto olha só Europa, África, América, Ásia, Mundo Natureza por onde o homem mundo menor Ceará, La Cuenta do que é o mundo em quatro belas partes com melhor cabeça cabeça e cara da grande senhora esta é a nossa Espanha este é Hércules leão, toro esta é a Castilla e a Vieira estas são as novas províncias de Castilla cabeça e cara da dama Andalucía provincias separadas danos e consuelo que estamos perdidas pechos e direitos e direitos na verdade é o estertor desse choque cultural Daza era um letrado autodidata de origem de origem rural autodidata de origem rural que teve uma grande influência de teólogos escritores do século 16 e 17 como Diego de Saavedra Fadiardo Frei Bartolomeu de Bendina Juan Manuel de León Marchanti a primeira ilustração espanhola na figura de Feijó Manuel Martí e Sara Rosa Gregório Mayans e Ciscar e Martín Sarmento agora por que que esse manuscrito foi ignorado pela historiografia espanhola dedicada ao século 18 por que que um documento incomum para a própria época que foi escrito passou despercebido pela historiografia dedicada à história moderna por tanto tempo na própria história da Espanha aqui apresentamos duas suposições apesar de Ortega e Gasset dar os primeiros passos para a erudição do tema taurino ainda nos anos 30 do século XX só nos anos 90 agora final do século XX é que começaram a aparecer trabalhos acadêmicos significativos dedicados à tauromaquia levados a cabo por prestigiados historiadores espanhóis e franceses tratando das touradas como um fenômeno cultural relevante e sem nenhum tipo de exaltação ou referência às corridas de touro contemporâneas segundo motivo para concluir quase o segundo motivo é que a obra de Daza por ele ser um toureiro ela só foi estudada por um historiador taurino e não outro tipo de historiador o historiador taurino é aquele que é dedicado às touradas à história da tauromaquia ou seja os especialistas do tema os historiadores taurino na verdade quando eles pegavam esses dois tomos eles sempre só estudavam os capítulos da obra dedicados ao toureio que representa o que? 40% da obra e como o segundo volume do seu manuscrito não trata das touradas eles simplesmente ignoravam ou quando não ignoravam falavam absurdos incríveis quer dizer a nossa pesquisa tem todas as citações sobre o Daza desde o início do século XIX até a segunda metade do século XX e não há uma única análise correta da parte que não é taurina do manuscrito né ou seja para o historiador taurino o que ele via provavelmente que olhava para o segundo tomo ele via no segundo tomo uma obra simplesmente incompreensível ele fala pô o cara escreveu uma anal de tourada como é que ele escreve um troço desse né bom esse manuscrito ele está inserido nesse contexto de perplexidade de um homem do campo que se vê diante de um mundo que se julga que ele julga desmoronar onde suas crenças religiosas são deindicularizadas pelo ambiente letrado e esses ignorados 58 capítulos da obra de Daza são de fato um documento inédito nunca antes investigado nem na Espanha é um manuscrito que dialoga diretamente com seu tempo que analisa a publicação de livros combate e se contrapõe aos argumentos ilustrados mas principalmente é um documento que defende um conceito de nacionalismo espanhol integrado a uma retórica teológica é uma obra coesa dotada de uma lógica narrativa perturbadora imersa num debate pungente desse período que Paul Hazard contextualiza como sendo produto de uma crise da consciência europeia muito obrigado e me desculpe se eu passei o tempo obrigado é isso Ivan muito obrigado pela você foi pontual eu tinha colocado eu tinha te avisado um minuto antes mas foi por um erro meu mas você terminou no prazo correto muito obrigado e parabéns pela qualidade da pesquisa e da apresentação obrigado Carice obrigado passamos agora para a terceira comunicação dessa mesa Francisco Fontanese Gomes doutorando pela Unifest do Estado Federal de São Paulo e da apresentação Francisco Fontanese Ibérica durante o século 18 e 19 seja bem-vindo Francisco e a próxima apresentação Fernando muito obrigado viu só fazer uma pequena correção eu sou mestrando lá no departamento de história da arte lá no programa de pós-graduação mas é só para não ter problema e já vi que pela mesa e pelas discussões que o Ivan e a Daniel jogaram especialmente o Ivan por falar de ilustração espanhola vou pedir para você como eu vou apresentar por favor me fale se o tempo estiver acabando por favor você não tem problema não pode me falar pelo microfone não tem problema nenhum tá tá certo apresentação aqui Fernando tá aparecendo aí certinho para vocês tudo perfeito 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 então pessoal seguinte né primeiro agradecer todo mundo aí pelo evento maravilhoso e tal muito bacana e eu achei que eu poderia contribuir com a discussão hoje exatamente falando da minha pesquisa que eu tô para defender agora dia 26 de abril que é exatamente sobre os retratos reais que o Goia faz de Maria Luísa de Parma e do rei Carlos quarto entre os anos de 1799 e 1800 né ou seja na virada do século 18 para o 19 né aqui eu acho que é um quadro que eu sempre gosto de colocar algum quadro um retrato né do Goia um autorretrato dele nas apresentações né e esse daqui com o Arieta com o médico dele chamado Arieta né é muito bom porque como a gente queria um Arieta com esses né para governar a gente hoje nesse tempo de pandemia né e cuidar da gente né bom pessoal é o seguinte a minha pesquisa ela se centra em três quadros que eu escolhi né então esse é o primeiro quadro que é Carlos quarto caçador né feito em 1799 e hoje ele está no Palácio Real de Madrid né e o segundo é o retrato de Maria Luísa de Parma a Cavalo né sua mulher também feito em 1799 hoje no Museu do Prado e claro o retrato de família família né da família daquela dos quartos feito em 1800 também no Museu do Prado né qual que foi a ideia e por que que eu quis estudar esses quadros né existe uma certa historiografia tanto crítica né e também crítica das artes que comentam que esses quadros né que o Goia fez da família real na verdade eram tirações de sarro e zombarias na própria cara da família real né como se os reis fossem estúpidos o suficiente pra não perceberem que estavam sendo sacaneados vamos dizer assim pelo Goia né e o que que acontece né pessoal então a minha ideia foi o seguinte bom todo mundo olha esses quadros na visão do século XIX depois mais pra frente até mesmo uma visão mais moderna dentro da história da arte né e o que eu decidi pra tentar responder isso se realmente é isso ou se era outra coisa né que eu já posso afirmar pra vocês que o que eu já tirei é outra coisa né as conclusões que eu fui tirando já é outro esquema exatamente o que pegar e voltar no tempo então ver o que que servia de modelo para o Goia porque vejam né nós não estamos falando de um artista moderno mas de um artista cortesão especialmente quando nós estamos falando de retratos né e o artista cortesão é um cara que ele é muito importante tanto na Europa desse período do século XVIII pro começo do XIX quanto até mesmo pra outros séculos anteriores né e o retrato oficial de Estado né como esses três que eu tô mostrando pra vocês ele deveria seguir certos padrões certas questões exatamente por quê porque essa é a imagem do rei né e o e ele tá mostrando o corpo do rei né e o corpo do rei ele não é apenas um simples corpo né ele é um corpo no qual vivem duas pessoas né você tem o rei o seu corpo né normal e como diz o Kantorowicz né que fez os dois corpos do rei né escreveu sobre isso existe aquele corpo místico né incumbido ainda naquela ideia ainda um pouco do absolutismo e até mesmo medieval então ou seja você precisa mostrar o rei também é a cara do Estado espanhol né então uma das coisas que eu peguei e fiz a apresentação baseado foi exatamente em que em tentar pegar além dos quadros né tentar pegar tratadistas né do mundo ibérico ou que tiveram presença no mundo ibérico durante o século 15 perdão século 15 não século 16 17 18 que pudessem mostrar algumas coisas né e bom como eu escolhi esses caras né pra falar sobre isso né o que são esses tratadistas o que pode ser né então o primeiro ponto é ter escrito sobre como produzir uma pintura oficial para a corte né ter escrito sobre como pintar um retrato sobre o corpo humano ter uma ligação com as cortes europeias em especial a espanhola né ter tido uma ligação com um espaço de grande circulação de artistas né e o que nós vamos ver exatamente isso né essa grande circulação e se as obras desses tratadistas se encontra nos séculos 16 17 18 19 e se a obra poderia estar disponível seja para que tem como base e bom pessoal é esse cara aqui interessante que é o Francisco de Holanda né pessoal Francisco de Holanda ele é um cara que vai servir na corte de Portugal né isso daqui é um provável autorretrato dele né e pelo natural né ou seja era uma palavra muito usada para exatamente pessoal falar sobre como fazer retratos né então vocês vão ver muito isso em tratados desse período que é como se tira pelo natural ou seja né como você copia a natureza como você pinta a pessoa natural né e essa apresentação essa organização aqui do Rafael Fonseca foi muito importante porque exatamente ele fala que esse tratado estaria disponível já ainda no século 16 né que ele já foi traduzido para o espanhol e depois havia uma edição dele na academia de São Fernando em 1792 né ou seja exatamente quando o Goia está começando a produzir os retratos né dos reis dele bom e o que ele fala muito e quando a gente começa a comparar né com todos esses artistas né o que ele as obras do Goia né quando a gente começa a comparar o que fica do que o o Francisco de Holanda falou e o que sai né então por exemplo uma das coisas que o Francisco de Holanda fala muito bem que é o tipo de retrato que ele deve ser o treçado né ou seja o meio perfil como vocês estão vendo aqui né mas ao mesmo tempo Francisco de Holanda também critica muito o que Goia vai fazer que é pintar por exemplo sorrisos e dentes né ele até fala que por um exemplo vocês podem ver que Maria Luisa tem os dentes à mostra né exatamente porque ela usava uma dentadura é de repente ela perdeu todos os dentes e Francisco de Holanda fala aqui né porque é clara de maneira que se lhes enxergue né ou seja Goia tá indo completamente ao contrário a gente vê um primeiro elemento de transformação né dessas regras da pintura de corte né do século 16 para o 18 quando Goia vai fazer isso né mas entretanto feiura não é necessariamente um problema para ele e muito pelo contrário uma das coisas que ele fala de um quadro do Tiziano né o Tiziano é um cara muito importante tanto para a corte espanhola quanto para o Francisco de Holanda né Francisco de Holanda teve contato com vários artistas no período do Renascimento e exatamente esse quadro aqui do Carlos V né do Imperador Carlos V o que ele fala é exatamente ao contrário ele vira e fala assim olha mas tem uma exceção para se pintar a boca aberta ou de algum jeito estranho que é exatamente quando é uma característica da família real né então como a gente sabe né o maxilar prognástico né do Habsburgo era muito impactante né tanto que a gente pode ver aqui né no detalhe vejam né que a boca do Imperador Carlos V ela fica aberta o que ele fala é que isso denota majestade né ou seja é uma característica da família ou seja pode ser aqui que Goia esteja usando mais ou menos esse sentido permitido né então ou seja eu vou fazer isso para denotar a majestade de Maria Luísa de Parma mas também pode ser exatamente essa mudança né ou seja agora no século 18 é permitido né um segundo cara muito importante para nós aqui é nada mais nada menos que Francisco Pacheco também que escreveu ali duas obras muito importantes na Espanha né a arte da pintura que eu uso e o livro de descripcion de verdadeiros retratos de ilustres a imemorables varones né e o que que esses dois livros falam né pessoal exatamente o que o livro de descripcion ele vai fazendo uma série de cópias e pinturas de retratos que ele viu muito bem pintados né no ponto de vista dele né que incluem a semelhança mas que incluem as questões simbólicas né então ele pega várias figuras religiosas figuras de como é falar exatamente o rei Felipe II né da Espanha e vejam né esse daqui é o único retrato que está mal colocado no livro dele de descripcion né parece que houve algum defeito ou algo do tipo né parece que na impressão né ou algo do tipo e vejam o que ele está mostrando é exatamente o que o meio perfil né como dominante e de dois artistas importantes que a gente vai ver características aqui parecidas tanto na questão das roupas quanto na questão da posição né que é o Antônio Moro que é muito importante e uma artista italiana que foi muito importante no período também que é a Sofonis Banguísola né então vejam né o rei Felipe II sempre tem que ser retratado dessa forma né e nós vamos ver isso exatamente no Velasquez né que é o cara que vai basicamente ser o grande artista espanhol né até hoje né talvez seja considerado um dos grandes artistas espanhóis e ele vai usar esse modelo também para o monarca dele que ele vai trabalhar que é o Felipe IV né então vejam meio perfil os lábios proeminentes dos Habsburgos né e a posição e o uso do preto e de roupas relativamente sóbrias né tirando esse daqui de quando o rei é mais jovem que ele já tem uma armadura dourada uma né uma sá vermelha de comandante né mas ainda assim é muito é muito importante né outro é outra figura ilustre né e também desse momento e especialmente da contra-reforma é o Vicente Carducho né ou como os italianos como era o nome italiano dele né Vincenzo Carducci né e ele vai ser um cara também muito interessante porque no Diálogos Della Pintura né ele vai falar sobre o retrato e ele vai falar pessoal exatamente o que que o retrato diferente dos outros ele vai ter um papel muito diferente do que de quando se deve pintar um retrato porque ele fala que o retrato ele tem uma visão muito religiosa né no seu escrito sobre a pintura especialmente sobre o retrato que o retrato ele não deve ser banalizado ele deve ser feito de acordo quando se tem uma conquista ou algo a se comemorar né então vejam um dos que participava ainda da guerra dos 30 anos né em especial mostrando aqui o general que comandou isso né e o que acontece o Vicente Carducho ele tem uma grande circulação né dentro das questões ali da corte espanhola né tanto que essas obras dele o Museu do Prado tem diversas obras dele e as poucas obras dele que tem retrato iam para um lugar muito especial no século 17 no palácio do Bom Retiro que era um lugar muito especial que é exatamente o que pessoal o Salão de Reinos né onde iam ficar os retratos da família real que o Velásquez fez e diversas pinturas sobre a família real espanhola né inclusive uma série sobre o Hércules né que o Hércules é feito pelo Zurbarã né ou seja ele tinha um contato com vários artistas do período super importantes seja o Zurbarã seja o Frei Batista ou seja o próprio Velásquez né e por último pessoal o que nós temos aqui é exatamente um cara que vai tá ativo já no século 18 né com o nosso amigo inclusive é diante de várias cortes europeias desse antigo regime né que é exatamente o Johann Casper Lavater né quem que é o Lavater né pessoal Lavater é um cara muito ligado ao iluminismo é o Aufklärung né vejam que até esse quadro dele ele está no museu do iluminismo alemão né traduzido e ele é um cara que vai escrever uma obra chamada ensaios sobre a fisionomia fisiognomia perdão né fisionomia é uma coisa fisiognomia é outra né a fisiognomia ela sempre esteve na Europa né ela sempre esteve presente desde o século 16 mas é o Lavater que vai lançar ela com o sentido iluminista ilustrado né ou seja é de um cara que vai tentar entender transformar a fisiognomia que é o estudo das expressões do corpo humano essa meio que pseudociência e tentar transformar ela numa ciência mesmo né ou seja então ele vai colocar vários pontos como uma silhueta deve ser feita o que que essa silhueta mostra da pessoa né e aqui nós temos um exemplo né do uso de silhuetas falado por um cara muito importante dentro da história da arte que é o romeno Victor Stoich tá né num quadro muito famoso do Goya que é o primeiro retrato de grupo dele de um dos parentes né do irmão do rei Carlos III né que é o infante Dom Luís né vejam essa silhueta aqui do infante Dom Luís né com o irmão com o filho dele mais novo né e o que que acontece com o cinco minutos foi cinco minutos cinco minutos perfeito perfeito então você vai ver né no livro dele ele vai argumentar exatamente que o Goya segue um pouco essa linha especialmente quando ele aparece né então essa silhueta aqui que ele tá mostrando no quadro é exatamente de um homem importante né de um homem sagaz e isso vai aparecer num outro retrato dele né que é o retrato do do conde de Florida Branca né que vai ser o primeiro ministro do Carlos III né então essa silhueta em perfil ela é muito mostrada por Stoich tá com esse exemplo né e o que acontece pessoal quando eu fiz essa apresentação né eu ainda não tinha colocado um outro tratadista que é muito importante que é o Antônio Polomino né por que que ele é importante né ele vai escrever basicamente uma obra que é a vida dos pintores né na Espanha e ele vai fazer parte dessa transição do governo de Carlos II do Habsburgo para o de Felipe V de Anjou né dos Bourbon ele vai estar presente ele vai escrever nesse período dos Bourbon né então ele é muito importante também para a gente entender isso né e ele faz várias dedicatórias em obras dele exatamente a rainha de Carlos de Felipe V que é Isabelle Farnese né que ela é muito importante nesse período é e ele vai falar exatamente de vários quadros e retratos do Velázquez né ele vai apresentar exatamente essa ideia pessoal do pintor cortesão né que o retratista ele não é apenas um retratista mas um pintor cortesão então ele fala de vários quadros do Velázquez né de retratos ele dá uma grande importância para o Velázquez e que vai ser importante para mim porque o Velázquez ele é o grande modelo paraguai né querendo ou não ele é uma referência importante né e aqui nós temos um quadro que ele fala exatamente muito desse artista cortesão que é um quadro que Velázquez faz de Francisco Deste né e ele é muito importante porque Francisco Deste estava numa missão diplomática né e o que acontece quando Velázquez pinta esse esse quadro para ele né hoje ele está na Galeria Estense em Modena ele o Duque gosta tanto dele que o Duque tira uma de suas próprias vamos dizer assim uma corrente de ouro e dá ao Velázquez né como forma do que de transmitir o gosto né dessa questão ou seja seu retrato foi bem sucedido você me capturou da forma como eu queria né e o Velázquez segundo Palomino sempre vai usar essa corrente em questões em lugares muito especiais em eventos especiais né e lembrem-se o Velázquez sempre a partir do momento que ele entrou na corte de Filipe IV ele vai morrer dentro da corte de Filipe IV como um artista cortesão né então é isso pessoal que eu queria apresentar para vocês um pouquinho essa daqui é a bibliografia né muitas delas eu consegui através da Biblioteca Nacional de Espanha eles têm um excelente site que tem todos os documentos né então foi muito importante para conseguir montar a pesquisa e por último aqui né uma bibliografia complementar sobre o que está acontecendo né sobre como foi esses caras que falam sobre a fisiognomia que falam sobre o Goya e as questões com os tratados né pessoal de verdade queria agradecer muito vocês pela oportunidade de estar apresentando aqui nesse evento eu fico muito contente tá de fazer parte né e agradeço mais uma vez vocês terem aceito né a minha apresentação aí muito obrigado Francisco passamos agora para a quarta apresentação e eu informo também que a partir desse momento podem ser feitas feitos comentários no chat para fazer a inscrição e depois a gente abre o áudio mas sem demora passamos agora para a apresentação de Leandro Ferreira Lima da Silva que é doutorando na Universidade de São Paulo com a comunicação os carmelitas calçados da Bahia entre a Secretaria de Estado e a Anunciatura Apostólica a transferência da corte para o Rio de Janeiro e inflexões da comunicação política cerca de 1773 a cerca de 1820 muito obrigado Leandro e passo agora 20 minutos também muito obrigado obrigado Leandro não está saindo o seu áudio eu acho que está com algum problema no seu áudio o microfone está aberto mas a gente não escuta acho que pode ser algum problema relacionado a fone o microfone não também não 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 está funcionando eu não sei se sair e voltar tem alguma diferença no sim questões técnicas eu acho que é isso mesmo tem que sair sair e entrar de novo ótimo não já habilita o seu microfone agora foi agora está perfeito muito obrigado Leandro questões de tecnologia peço perdão vou começar pedindo desculpas por esse inconveniente técnico e logo em seguida eu quero agradecer como os outros colegas ao GIM e a organização do evento por ter aceitado por ter aceito a minha proposta de trabalho né esse trabalho ele foi parcialmente financiado pela Capes né ele teve financiamento pelo convênio entre a Cátedra Jaime Cortesão e o Instituto Camões que me permitiu ir a Lisboa e passar algum tempo pesquisando lá e financiamentos pessoais também no contexto que a gente vive de 2016 sobretudo para cá não é fortuito mencionar esse tipo de 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 informação mas então essa minha apresentação ela é parte da minha pesquisa de doutorado que se chama Deus e César na Bahia Colonial a Ordem do Carmo e Centralizações Regi Episcopal de 1707 a 1827 orientada pela professora Iris Cantor aí no programa de História Social da USP né na minha pesquisa eu tento entender e analisar as relações entre a coroa a mitra da Bahia e o clero regular especialmente os carmelitas calçados num contexto de crescente e não necessariamente regular tentativa de centralização tanto regia quanto episcopal a partir do século XVIII né no reinado do Dom João V posteriormente no reinado do Dom José I Dona Maria Dom João e assim vai né eu vou ler e falar um pouco ao mesmo tempo por questões de controle de tempo também tá então assim é bastante sabido que durante o século XVIII no Império Português uma das suas marcas foi essa tentativa de esforço de centralização é é é é é é eliminando cooptando é poderes paralelos né especificamente aqui eu tô pensando na igreja e um dos corpos da igreja ou alguns dos corpos da igreja porque a igreja não é um bloco único ela é várias coisas episcopada é uma coisa as ordens religiosas são outras coisas a gente adentrar as ordens religiosas cada uma tem tem as suas características distintas e cada província religiosa de cada ordem religiosa por sua vez também tem tem características distintas enfim é e houve uma tentativa de centralização nesse momento o que não é novidade né simultaneamente a gente tem desde sobretudo com a com a promulgação das constituições primeiras do arcebispado da Bahia uma tentativa de centralização do poder episcopal tá não vou entrar na seara de se aquilo foi uma inauguração de Trento ou não existe uma discussão dessa bibliografia não me parece que tenha sido particularmente né mas o fato é que naquele momento com a promulgação das constituições primeiras existe uma tentativa sistemática no âmbito legislativo de submeter o clero regular em alguns aspectos ao 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 episcopado né muito baseado nos decretos tridentinos que foram totalmente aceitos em Portugal como leis do reino né enfim também né novidade que na na América portuguesa a missionação e a colonização elas estiveram profundamente atreladas né tanto em função do padroado da ordem de Cristo né concedido entre os séculos 15 16 concedido quanto o padroado régimo na verdade quando a gente fala em padroado a gente fala sobre uma coisa só mas a rigor são duas coisas né o padroado o rege o padroado da ordem de Cristo embora na prática eles se misturem enfim perca-se muito essa dimensão no plano prático mas são duas coisas e a despeito das medidas centralizadoras da coroa que nós assistimos desde Dom Manuel com Dom João III e depois com com ao longo ao longo do tempo com os Filipes as ordens religiosas elas não deixaram de ser um polo de autonomia dentro da organização eclesiástica da organização religiosa elas tinham diversos privilégios que foram concedidos desde a idade média e eles vão usar isso ainda no século 18 literalmente eles vão usar isso nos tribunais regios como justificativa de suas isenções então ao mesmo tempo em que eles estão subordinados estão a serviço da coroa na missionação na realização da atividade entre os colonos eles são corpos que desejam uma certa autonomia que brigam por uma certa autonomia e isso gera evidentemente tensões não apenas com a coroa mas também com o episcopado e vice-versa bom essa estrutura do padroado dos padroados ela permitia inclusive permitia sobretudo uma ingerência do rei e da coroa nos negócios nos negócios eclesiásticos não é e e essa ingerência ela abria caminho também inverso para que essas ordens religiosas elas procurassem árbitros externos para problemas internos então eles procuram os governadores eles procuram o conselho ultramarino eles procuram o rei como árbitros de problemas internos tá é nisso tudo quando eu fui olhar a documentação que eu tinha eu tive eu eu lidei com com e agora eu vou dividir a minha tela eu eu acabei lidando com uma uma gama é muito muito grande de 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 fontes não é e em função disso eu vi a necessidade de de centralizar de organizar essas fontes em bancos de dados né e através de de filtros e e planilhas dinâmicas poder sistematizar essas informações como vocês podem ver aqui essas são só algumas coleções de documentos que eu trouxe né eu não sei se vocês veem vocês conseguem ver o meu mouse mexendo na tela então aqui nós temos o total de fontes registradas em cada uma dessas coleções tá e o total de de fontes que eu tô considerando nessa mostragem porque aqui nessas fontes registradas nós temos o clero regular de forma geral né beneditinos carmelitas descalços calçados franciscanos e aqui eu restringi o que eu vou apresentar hoje aos carmelitas da Bahia tá pode parecer um pouco aleatório isso mas eu não vou ter tempo de mostrar essa análise mas em todas essas coleções os carmelitas eles são destaque em todas elas não é porque era uma ordem religiosa que gerava bastante burburinho por assim dizer entre os administradores coloniais e os assuntos que chegavam até a corte né então deixa eu ver aqui é é claro que a gente precisa considerar que cada um desses desses fundos ou essas coleções elas têm características muito próprias não é e recortes próprios e isso acaba dando a elas destinatários remetentes específicos só que quando a gente junta todas essas coleções como se fosse uma do lado da outra o que elas parecem ser é um quebra-cabeça em que cada uma vai juntando um pedacinho de um mosaico tá e com isso elas passam alguma informação a simples análise junto com análises qualitativas evidentemente que mostra algumas observações que eu pretendo compartilhar com vocês tá nos documentos é históricos da biblioteca nacional é o que a gente acompanha é é um grande destaque é de órgãos é como é o monarca é e o conselho ultramarino né é são são documentos é sobretudo referentes à primeira metade do século XVIII eu não escrevi aqui peço desculpas tá mas eles é mostram um grande destaque da figura do monarca né é tanto é ativamente como é passiva no fluxo tanto ativo quanto passivo dessa comunicação né nós temos o monarca é e o conselho ultramarino como grande destaque tá no arquivo público do estado da Bahia nós temos a mesma coisa né nós vemos também um grande é destaque para essas duas figuras né o monarca é e o governo do estado do Brasil tá bom é deixa eu só me 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 atualizar aqui eu estou um pouco eu me perdi na minha apresentação enfim é essa essas esses documentos do APEB eles foram analisados em um número muito menor do que em relação aos outros em função de tempo do tempo que eu tive para ficar na Bahia mas ainda assim eles transmitem também esse protagonismo do monarca e da sua relação com o governo geral é do do Brasil né na Bahia e aí é muito mais é eu vou dar um pouco mais de atenção agora para os documentos do arquivo histórico ultramarino né é que se estêm da década de 1630 a década de 1810 tá esses esses pela sua extensão né como a gente pode ver aqui atrás é é é um corpus muito maior de documentação né é pela sua extensão ele permite ver muito claramente algumas mudanças né tanto que nós podemos dividir esses documentos entre 1630 e 1740 e de 1750 adiante né essa essa fragmentação não é uma fragmentação mecânica como poderia aparecer no primeiro momento de pré-pombalino ou pós-pombalino né a gente nota de fato como vou mostrar num gráfico adiante uma mudança de comportamento nas participações desses atores metropolitanos na comunicação com com os atores coloniais né de 1630 a 1640 nós também observamos essa esse protagonismo do conselho ultramarino né e do monarca né no envio de documentação de documentos para o Brasil da mesma forma que nós o vemos como protagonistas também no no caminho reverso da aqui nós temos os órgãos desculpa aqui também metropolitanos mas são os órgãos coloniais de fluxo ativo e os órgãos metropolitanos de fluxo passivo né que os destinatários né eles ainda tem essa esse protagonismo é quando a gente para para olhar a partir de 1750 a gente nota uma uma inversão disso né o conselho ultramarino ele ele passa a cair nesses assuntos e ele é substituído pela secretaria de estado da marinha e dos negócios ultramarinos como nós sabemos na reforma administrativa de 1786 de Dom João V ele criou as três secretarias a do reino a marinha e negócios ultramarinos e negócios estrangeiros e da guerra e essa secretaria ela vai ganhar pelo menos no que diz respeito às ordens religiosas no Brasil e eu vi isso durante a minha pesquisa de mestrado no Rio de Janeiro com o clero regular no Rio de Janeiro estou vendo isso agora também em relação à Bahia a secretaria de estado da marinha ela ganha uma relevância muito grande em detrimento do conselho ultramarino embora nós a a Heloisa Beloto ela tenha destacado a importância do conselho ultramarino no período de 1750 a 1808 nos assuntos referentes ao Brasil pelo menos no que diz respeito ao clero regular as ordens religiosas nós vemos o protagonismo da secretaria de estado e isso também nós vemos aqui no fluxo aqui nós vimos o fluxo metrópole metrópole a troca entre eles no fluxo metrópole colônia nós temos a secretaria e o monarca como os principais emissores e no aspecto reverso eu não coloquei cada uma das instituições porque eram muitas e eu não conseguia organizar tudo numa planilha nós vemos que a secretaria ela é o principal destino o conselho ultramarino ele cai para segundo lugar e nós temos o monarca em último aqui a gente vê isso claramente eu vou passar para os gráficos porque eu acho que a gente consegue ver melhor essa participação se a gente olha o conselho ultramarino de 1700 até 1750 princípio de 1750 ele tem uma participação muito mais relevante do que quando a gente olha embaixo a partir da década de 1750 é muito clara a participação das secretarias de estado sobretudo a secretaria eu aqui me restringi a secretaria de estado da marinha e negócios ultramarinos embora a gente encontre dois ou três registros acerca do de comunicação com as secretarias do reino e uma da guerra tá é cinco minutos tá certo enfim eu me enrolei um pouco aqui eu vou eu vou passar direto aqui é é para o para a documentação do arquivo era secreto agora apostólico do vaticano né com a transferência da corte para o rio de janeiro o que a gente assiste é uma derrocada da participação da mesma forma que a gente assiste ao aumento dessa documentação é dessa participação da secretaria de estado na segunda metade do século XVIII com a transferência da corte para o rio de janeiro a gente vê uma derrocada disso e numa via oposta a gente vê um aumento de participação da anunciatura apostólica é na na troca de correspondência com instituições coloniais né tanto com a província do Carmo da Bahia como com com a sebe espada da Bahia eu vou passar para os gráficos que eu acho que com os gráficos a gente vê melhor por questões de tempo né aqui a gente vê a anunciatura apostólica até 1800 até a transferência da corte ela tinha uma troca de correspondência muito curta com os órgãos coloniais e a gente vê uma expansão muito grande a partir de 1808 a mesma coisa é no no que diz respeito ao envio né aqui de 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 correspondência um aumento muito significativo tá eu vou voltar para para a minha para a apresentação que eu acho que é que é vou voltar a aparecer aqui vou parar a apresentação só para concluir eu não consegui falar as coisas como eu queria por questões de tempo acabei me enrolando também o que que nós notamos é que apesar de nós termos um processo de burocratização ao longo do século 18 ou melhor sobretudo a partir de meados do século 18 e eu não vou nem entrar na questão weberiana da coisa o que nós percebemos é que essa política elas teve as políticas em relação às ordens religiosas elas teve muito refém ainda de relações pessoais tá primeiro em relação aos secretários ultramarinos da relação do arcebispo da Bahia Dom Frei Antônio Corrêa com o Martins Melo e Castro eles desenvolveram uma relação pessoal deles né chega a ser chato a ler as cartas enviadas pelo arcebispo ele é profundamente adulador ele manda cartas pessoais em que ele mistura as questões pessoais com com questões de estado tá e depois com a com a transferência da corte pro Rio de Janeiro e com esse aumento de participação da secretaria de estado né da 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 Anunciatura Apostólica mesmo nesse caso o que nós vemos é um fluxo muito maior entre a Anunciatura Apostólica e o Arcebispado da Bahia por exemplo no Episcopado do Dom Frei José de Santa Escolástica né que se mostrou muito empenhado nesse nesse na reformação dos carmelitas ou em problemas apresentados pelos carmelitas tanto que depois da morte dele esse fluxo cai consideravelmente tá eu não vou me estender muito mais eu acho que eu tô batendo já no tempo enfim basicamente eu queria falar isso e quanto só uma observação final quanto aos documentos da junta do estado do exame do estado atual melhoramento temporal das ordens regulares né que foi criado no final da década de 1780 e é muito citado pela historiografia como um marco do regalismo é é setecentista bom eu estive no arquivo histórico ultramarino trabalhei com essa documentação eu cataloguei eu fiz uma catalogação dos quatro livros que tem dessa desse desse material são mil 200 eu cataloguei 1284 fontes e dessas oito desenhos de pito ao brasil durante o mestrado eu já tinha observado que a junta ela não tinha uma participação ativa aqui no brasil e agora durante o doutorado depois de ver essa documentação eu notei que realmente ela tanto que quando a corte se transfere para cá ela não vem para cá ela continua funcionando só em Lisboa até ela ser extinta mais para frente com a revolução liberal enfim eu não sei se eu consegui transmitir a mensagem que eu gostaria eu peço desculpas se não ficou claro uma vez mais eu agradeço pela participação como disse eu estou naquele período final em que essa apresentação se misturou com a escrita da tese então eu tentei cortar aqui tentei cortar dali enfim eu agradeço mais uma vez e basicamente era o que eu gostaria pelo menos de ter dividido com vocês muito obrigado Leandro ficou bem claro a gente entende a sua situação mas fique tranquilo que a sua apresentação ficou bem clara e demonstrou todo esse esforço de levantamento documental que é uma coisa realmente muito impressionante a gente tem três inscrições acho que a gente pode fazer um primeiro bloco agora enquanto as perguntas são respondidas comentadas eu convido os participantes para se inscreverem em novas rodadas a primeira é a Carol por favor pode fazer suas perguntas Olá boa tarde a todos começar parabenizando a todos pelas apresentações são todos temas muito diversos muito interessantes e que infelizmente eu não tenho repertório para conseguir conversar com vocês à altura então já peço desculpa pelo nível pedestre dos meus comentários mas de toda forma são quatro pesquisas de muito fôlego muita profundidade então parabéns aos quatro comunicadores por isso eu tenho uma pequena pergunta para cada um dos quatro fiquem à vontade para responder ou para não responder ou para usar a oportunidade para falar de outros assuntos também conforme for conveniente para vocês para o Daniel eu achei muito interessante esse estudo que você tem feito com esse vocabulário porque é sempre uma dificuldade que a gente tem de olhar para outros documentos principalmente quando a linguagem é aparentemente familiar e muitas vezes a gente não consegue perceber essas nuances dos significados que vão mudando ao longo do tempo e que chegam para a gente esses vocábulos com outros sentidos que a gente acaba colocando esses sentidos na fonte e não percebendo os sentidos que as próprias fontes têm para nos passar e eu queria saber eu sei que é uma pesquisa que está em andamento e eu pergunto caso você já tenha refletido sobre isso quais são os caminhos que você pretende seguir com essa investigação a partir dessa investigação nessas obras que você selecionou se você pretende ampliar o léxico ou qual tipo de análise você tem em vista desenvolver a partir desses o Ivan a gente já se encontrou algumas vezes em eventos eu já o ouvi falar sobre essa obra muito apaixonante e muito misteriosa e uma coisa que eu fiquei pensando agora desde a primeira vez que você apresentou esse trabalho e esse tema das mensagens dos enigmas da mensagem cifrada e ao mesmo tempo que tem um caráter muito misterioso e é uma cifra que não é uma cifra é uma mensagem escondida mas muito explícita então eu queria saber caso você tenha alguma reflexão sobre esse caráter dessa linguagem que ela é conotativa ela tenta não ser denotativa ela tem esse caráter simbólico alegórico mas ao mesmo tempo não é uma mensagem que está escondida então que ela pretende ser lida por um público que não é um público muito restrito caso você tenha algo comentar sobre isso Francisco que é apaixonante o seu trabalho pinturas e obras de arte são sempre um campo que me atraem muito apesar de eu sempre achar que eu tenho muita discussão que eu não consigo acompanhar por falta mesmo de leitura na área e como uma pessoa que só teve as aulinhas de história da arte muito básicas quando você mencionou a obra de vida dos pintores se não me engano do Vicente Carducho eu lembrei logo da vida dos pintores do Vasari e fiquei me perguntando se na obra do Vasari teria algum paralelo também com essa obra Carducho no sentido de que se haveria alguma teorização ou algum desenvolvimento tratadístico também dessa questão das pinturas de retratos mas enfim fica à vontade para comentar isso ou para comentar outras coisas e para o Leandro é uma pergunta que é mais sobre a metodologia do que sobre o assunto enfim você mencionou os diversos arquivos com os quais você está trabalhando e especialmente o arquivo Vaticano é um arquivo que caso a pandemia e o fim do mundo acabe eu pretendo em algum momento trabalhar com ele também então eu queria saber se você puder falar um pouquinho sobre essa prática de pesquisa com o material do arquivo do Vaticano então muito obrigada Obrigado Carol eu vou fazer as perguntas na sequência depois tem o Francisco eu fiz quatro comentários mas eu vou fazer depois eu faço dois agora e dois na sequência acho que fica para ficar mais equilibrado também porque senão eu vou ficar monopolizando todas as as aparições eu vou fazer a primeira pergunta para o Ivan é muito interessante sua pesquisa eu já conheci alguns aspectos mas eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão da dessa construção desse conceito de Espanha pautado no protagonismo da Andaluzia é muito interessante pensar que aí até dialogo no trabalho do Francisco todas as representações de pintura da principalmente em Sevilha são num momento de decadência econômica e a gente teve uma grande peste em 1749 que foi a grande inflexão social eu acho que seria interessante pensar essa esse protagonismo da Andaluzia regional que a gente está falando ainda uma parte de Castela mas de um regionalismo qual é qual é a relação desse personagem com a elite sevilhana qual é porque na verdade talvez tem um projeto para defender um protagonismo de um grupo junto à corte eu gostaria que você comentasse alguma coisa em relação a isso porque é muito instigante e muito se fala do regionalismo ou até de uma certa maneira de um nacionalismo andaluz pensando no século XX como a construção do Blas Infante pura e simplesmente ou até uma construção muito complexa que foi ressignificada da família Sidon e Medina da casa principalmente em 1640 mas não se fala regularmente de um regionalismo andaluz até o século XX e você está colocando um autor que está apresentando isso e eu gostaria que você falasse mais sobre esse contexto que é extremamente interessante para o Leandro eu vou fazer as perguntas fora da ordem porque meu papel já está um caos mas eu depois eu qualquer coisa vocês podem responder na sequência eu gostaria que você comentasse sobre qual é o peso político dessa ordem na Bahia qual é o peso político dela para o governo geral e para o município de Salvador eu sei que a sua documentação não trata tanto da questão local mas eu acho que seria interessante esmiuçar um pouco qual é esse peso político você falou é uma ordem importante a massa documental comprova isso então eu acho que seria interessante você desenvolver essa questão e vou fazer três não vou fazer duas eu passo agora a palavra para o Francisco muito obrigado Ah tá já faz a pergunta aqui então né tá já na verdade uma mais uma curiosidade né para o Daniel que Daniel foi muito legal quando você falou do termo aio e aia porque eu não sei se é o mesmo termo tem um amigo meu chamado Nicolas né e ele os avós dele são catalões né e ele sempre se refere normalmente eles falam catalão né o dialeto mesmo em casa e ele sempre se referiu aos avós dele aos bisavós como aio e aia né isso é uma coisa que tem mesmo na língua espanhola é do aio poder ser o avô poder ser também ou não já é uma coisa a gente já está falando de outra é mais uma curiosidade mesmo que eu me lembrei na hora né e para o Ivan Ivan é o seguinte é você falou várias vezes sobre ilustración né ou seja essa coisa muito específica da Espanha né de um momento luminista e é uma coisa que é eu sempre vim quebrando muito a cabeça muito tentando achar e sempre conseguindo achar algumas coisas ali aqui sobre um pouco o que que era essa ilustración né e a diferença dela para o que acontece na França do que acontece na Alemanha né e tal e queria que você falasse um pouquinho disso talvez se você falasse um pouco até mesmo da questão do Carlos III com a todo o problema da revolta de Esquilá né você deve ter ouvido falar um pouco disso que foram aquelas reformas que até aboliram né até certos tipos de vestimenta né na sociedade espanhola né especialmente o uso de chapéus né aqueles chapéus gigantes né e tal então queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente alugar um pouco aí obrigado gente acho que podemos passar para os comentários nesse primeiro bloco a gente segue a sequência da programação primeiro com o Daniel por favor e O microfone não está funcionando acredito que seja o mesmo problema que aconteceu anteriormente se você sair e voltar é meio deselegante pedir para a pessoa sair da sala como orientação técnica mas funcionou da outra vez pronto funcionou agora eu acho que é porque eu tinha colocado o fone de ouvido e as vezes quando você coloca o fone de ouvido ele desliga o resto né bom vamos lá queria agradecer a todos pelas apresentações compartilhadas e também as perguntas que me foram feitas Carol sobre os caminhos a seguir a partir de aqui né essa é uma pesquisa daquelas que a gente faz do ladinho sabe aquela que está na gaveta e tal porque eu estou no meio da escrita do doutorado e no meio não sim talvez no primeiro terço e por conta da pandemia esse terço se estendeu bastante né e com a dificuldade de ir ao Rio de Janeiro e de ir a Portugal por conta da pandemia e é onde eu preciso ir fazer pesquisa do meu doutorado já que eu estou estudando aí o o Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond que é uma personagem do século XIX e tal um diplomata no uso brasileiro e tal então eu estudo isso daí que foi uma derivação do meu mestrado mas no meu mestrado eu me apaixonei pela lexicografia me apaixonei pelo estudo arqueológico da cultura escrita e eu sempre falo dessas coisas né e eu sou assim eu adoro essa pesquisa super de comparação com trechos e ver de onde aquelas palavras saem e tal e ver como que a percepção que os autores tinham da originalidade é completamente diferente da nossa não só até o século XVII como é falado mas no próprio século XVIII né então ainda no século XVIII mesmo com o iluminismo mesmo e ainda e se você olhar para o XIX como por exemplo o dicionário das antiguidades de Portugal que é aí é minha paixão meu filho né também é um documento todo construído na base da compilação e o autor é um compilador né então a minha paixão é comparar essas coisas a ideia na verdade deste texto eu não consegui fazer o que ele fez mas veio do Luiz Felipe Silvério Lima de um que é assim todo mundo gosta dele né nos nossos grupos porque ele foi nosso professor nosso colega várias coisas né ele escreveu um texto que chama-se Civil Civilidade Civilizar Civilização o uso significado de tensões nos dicionários de língua portuguesa onde ele tenta também fazer esse tipo de investigação a minha foi para um lado mais arqueológico menos semântico mas que é o que eu sei fazer que é o que eu consigo fazer e eu quero transformar isso num artigo né se por acaso a gente for ter uma publicação do próprio colóquio em algum momento essa é a intenção publicar um texto que seja bem recortadinho nada de grandes pretensões explicativas mas eu sei que isso é um recurso também retórico né dizer olha eu não vou explicar nada que você já se evade da responsabilidade né mas é isso eu quero publicar a sequência é terminar ver se eu incluo alguma coisa de comparação com dicionários ingleses e franceses como ele faz mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso porque já tem muita coisa e eu só consegui apresentar alguns dos termos eu tenho mais ou menos 15 termos que eu gostaria de apresentar ficou de fora rainha concubina concubina é muito legal porque no Portugal antigo concubina e aí obrigado pela oportunidade para falar disso no concubina a concubina não é a mulher ilegítima e isso fica muito claro comparando o dicionário das antiguidades de Portugal e até mesmo o Cobaru Besorosco porque ele fala que concubina não é necessariamente mulher ilegítima que ela é um uso comum e até mesmo termo utilizado para se designar as rainhas então é muito interessante essa questão outra palavra interessante é donzela porque existe lá toda uma discussão se donzela vem da onde e aí o dicionário das antiguidades de Portugal diz que concubina no passado não tinha acepção pejorativa e passa a ter de fato no vocabulário português e latino do Plutô que já é do 18 aí já é só só tem significado pejorativo do caso da concubina a donzela fala que donzela pode ser aquela que fica no domicílio então fica donzela na verdade seria uma corruptela de domicela aquela que fica na sua cela então ela é uma que não e assim por diante ou uma doninha como se fosse o diminutivo de dona sabe ela não é dona ainda porque ela não tem propriedade porque não se casou e então ela é uma doninha e assim vai são várias coisas aí que interessam e eu não cheguei lá por falta de tempo e porque a gente sempre que a gente prepara uma coisa a gente pensa que a gente vai dar conta de falar tudo e não consegue mas é isso tem bastante coisa já dentro disso daí desenhada pra sair um artigo legal eu acho que é por aí e no caso do aio como sendo bisavô em catalão a palavra pra avô e que muitas vezes as pessoas chamam o bisavô de avô é aia com um vezinho bem bem sutil porque os catalães falam um b um v o b é pior do que pior não não é bem a palavra mas é mais sutil ainda do que os castelhanos então os catalães falam águia aí fica parecendo que é aia ou aio eu acho que é isso é só uma questão de ouvir mesmo é uma questão de ouvido bom essas foram minhas duas perguntas obrigado por elas passamos pro Ivan responder bom parabéns pra todos os colegas da apresentação foi realmente muito bacana e os assuntos completamente diferentes mas todos muito interessantes profundos né e eu acho a pesquisa do Daniel é uma loucura essa coisa da origem das palavras mas eu sei que que o Daniel vai fazer uma biografia do cara vai atrás da vida dele também né mas é muito bacana isso e claro fazer essa questão comparativa entre os dicionários é uma excelente ideia bom eu vou comentar vou tentar serei sucinto tá porque tem muitos colegas pra falar então assim primeiro com relação a colocação da Carol a respeito do enigma né de Daza não é claro que não é um enigma ele chama de enigma então o capítulo se chama eu tenho aqui eu tenho aqui a única a edição publicada em 1999 que é esse aqui e o nome do capítulo é que é enigma em pressuposto que adverte a ideia desta carta então o que acontece ele chama de enigma ele destaca as palavras e faz um determinado desenho onde obviamente no estilo egípcio de ser aquilo que é grande é mais importante aquilo que é pequeno é menos importante né então ele vai ele faz essa tem uma relação de importância entre Espanha Andaluzia e tal e o e o indivíduo mas ele quer que a gente preencha o caminho então é que nem aquela coisa de criança que você faz uma bolinha aqui uma bolinha aqui com número aí a criança vai ligando e quando vê forma um coelho ai que bonitinho desenhou um coelho então assim então ele chama de enigma ele dá o percurso que nós temos que ir mas o enigma não é o enigma o enigma é depois do enigma então depois que você ele fala o que é isso o enigma o enigma é o resultado ele te dá o mapa de como encontrar o enigma aí uma vez que você encontra o enigma aí ele é enigma você fala ué o que ele quer dizer com isso né então essa é a questão espero ter respondido a Carol mas essa é a questão com relação a questão do enigma de Daz com relação a a observação do Fernando é inclusive fantástica essa essa percepção né de que ele de que há evidentemente um um protagonismo regional uma exaltação da Andalucía isso é presente na obra inteira há há um capítulo que ele discute a origem da nobreza espanhola e afirma categoricamente que a nobreza do norte é inferior à nobreza do sul por quê? porque ele diz que essa nobreza do norte ela já é uma mistura por quê? porque ele fala quando os árabes invadiram o sul a nobreza do sul da Andaluzia fugiu para o norte e uma vez estando no norte é esta mesma nobreza que vai expulsar os árabes é muito é um raciocínio muito curioso aí ele vai falando o nome das famílias vai vai tecendo um pouco das raízes nobiliárquicas e por quê? claro você percebe que há uma uma a gente sabe como historiador que quando alguém fala eu sou muito honesto eu sou muito honesto é porque há pessoas dizendo que ele não é honesto certo? porque se ele se ninguém se todo mundo achasse que ele é honesto ele nunca diria eu sou honesto ele fala eu sou honesto porque tem alguém falando que ele não é então assim então ele ao ele argumentar a respeito tentando diminuir a importância dessa nobreza do norte é porque o Daza não era levado a sério por uma por uma casta de letrados de intelectuais de Madrid ele não era levado a sério apesar de ser um toreiro um varilargueiro de fato famoso famoso no sentido não é os Beatles de hoje mas era um cara muito conhecido e como é que se sabe que ele era muito conhecido? porque existem centenas de cartéis de eu vi isso na na biblioteca da Real Mestrança de Cabelaria de Sevilha você tem os cartéis onde o nome dele é anunciado maior e eles tem o boleto de pagamento ele ganhava o triplo de outro cara que fazia a mesma coisa que ele então assim o cachê dele era 300 escudos os outros caras eram 20 escudos só para usar uma moeda X então ele ele era o cara que atraiu o público então ele recebia muito mais do que os colegas e ele é um nome que no cartaz chama a atenção para então ele era uma celebridade só que só que era um homem que aí eu vou descobrir eu estou no começo da pesquisa só que era um homem que se se considerava um ilustrado ele se considerava um letrado ele escreve rebuscado ele escreve bem sabe aquela pessoa que escreve bem mas acha que escrever bem é escrever rebuscado usar palavras que já estão em desuso é um pouco Jânio Quadro sabe aquela coisa que ele usava então assim então ele tem essa linguagem mas você percebe que ele está querendo o que? ele está querendo demonstrar a erudição demonstra a erudição enfim mas e o tempo todo na obra vai falar a respeito dessa questão da Andaluz o tema que você tocou Fernando é um dos capítulos da minha será um dos capítulos do meu doutorado a questão geográfica né e essa questão é onde ele afirma categoricamente vai demonstrar por que que Andaluzia é o paraíso a Espanha é o paraíso na verdade tem isso a Espanha é o paraíso mas a Andaluzia é o Jardim do Éden o Jardim do Éden que ou seja tudo a Espanha inteira está na fronteira do paraíso é o lugar da Benedito e é muito teológico tem uma teologia tem uma mitologia cristã muito curiosa muito muito bem argumentada né e ele cita os autores etc e tal bom meu pai era teólogo né aquelas coincidências da vida meu pai faleceu eu ordei todos os livros de teologia dele então não vou precisar comprar livro mas tenho livros de teologia do ponto de vista filosófico mas é isso espero ter respondido mas isso ocorre de fato né o documento do Das o livro a obra dele é uma obra nacionalista daquelas então dá para você localizar um nacionalismo nos moldes até vou arriscar falar isso até nos moldes do nacionalismo do século XIX no sentido de nação do espaço nacional por quê? porque a Espanha vem fazer esse movimento antes porque tinha que unificar em torno de uma nova dinastia então os regionalismos teriam que ser sufocados imediatamente imediatamente os fóruns foram abolidos pelo Felipe V os fóruns de todas as regiões regionais então o que acontece ele tinha que aí é que entra a primeira geração de ilustrados a geração católica de ilustrados por quê? porque estes letrados estes homens extraordinários da primeira geração entre eles o Feijó que é uma coincidência absurda eu tenho um sobrenome que deriva do dele nós temos o mesmo sobrenome só que a grafia dele é galega a minha grafia é portuguesa é a fronteira somos os feijó ele é um cara que o que ele vai fazer ele vai legitimar por meio da escrita entre a nobreza e entre os intelectuais ou seja entre grupos e grupos de leitores ele vai legitimar a nova dinastia de Felipe V ele é um homem a serviço de Felipe V e um homem extraordinário por quê? tenta unir eu já estou respondendo ao Francisco por quê? porque ele tenta unir a ilustração o iluminismo francês racional científico ao ao querigma como dizia o meu pai não sei se na igreja luterana existe essa palavra ou seja ao cerne ao núcleo da teologia cristã então quando perguntam para o feijó para o padre o benito vem cá mas São Tiago está lá em Campostela? está lá? você acredita? ele desconversa e fala olha eu acho que esse não é o assunto da ciência a ciência passa por outros caminhos religião não é ciência é verdade é fé etc e tal mas não vamos perder não vamos discutir isso nossa isso dá um pau danado porque você tem uma cisão na primeira ilustração respondendo já ao Fernando ao Francisco rapidamente você tem três gerações ilustradas completas a primeira geração não é chamada de primeira geração é chamada de novatores e é um grupo muito forte de pensadores ligados a medicina ligados a astronomia ligados a ciências propriamente ditas essas ciências mais matemáticas e que ocorre acontece plenamente nos 30 últimos anos do século 17 e que vai preparar a chamada primeira ilustração que é do padre Feijó que é uma ilustração católica a segunda geração é totalmente diferente da primeira e o Daza está no meio porque ele é um cara educado pela primeira geração que é católica como ele então o que acontece essa segunda geração que é do jovelhanos né é ela vem com outra perspectiva é outra são o que aí que entra um outro tema do meu doutorado que eu vou ter que realmente aí que entram os afrancesados eu vou até aí aí entram os afrancesados quem são esses afrancesados é uma força poderosíssima na Espanha é um projeto que não dá certo não deu certo Fernando VII foi uma catástrofe para o que seria da ilustração é um projeto que fracassa no século XIX é responsável muitos julgam responsável pela abre aspas decadência da Espanha no século XIX mas aí são outras questões e podemos conversar muito sobre isso é desculpa se eu me estendi colegas obrigado muito obrigado Ivan passar para o Francisco fazer os comentários dessa sequência né exato que a Carolina ainda tem que tem que responder Carolina bom eu me formei em história né então quando eu entrei na pós-graduação em história da arte foi um outro mundo que eu tive que aprender em um ano e pouco porque existe toda uma bibliografia uma sequência porque a gente faz história a gente vê escola dos análises a gente vê história magistra evita e tal não sei o que até chegar um pouco no que a gente conhece hoje né e é um pouco isso assim na história da arte só que com outros caras completamente diferentes e caras às vezes que você nunca ouviu falar na vida tipo o Winkerman sabe e o próprio Vassari né o Vassari você sabe dele porque ele é um artista muito importante que trabalhou para os Médici em Florença né e sim tem muita relação sim Carolina porque muitos desses tratadistas espanhóis vamos pegar por exemplo o Pacheco o Vincent Carducho e até mesmo o Palomino né que foi o que escreveu a história dos artistas espanhóis muitos deles tinham um contato muito grande com a Itália no século XVII contato muito grande seja por questões dinásticas ou seja até mesmo porque era onde ia se procurar né retratos então o próprio Palomino por um exemplo na sua história ele vai colocar uma nota lá sobre o Vassari por um exemplo né e o Vassari com certeza serviu de modelo porque o Vassari ele é aquele cara que a gente chama de seminal né então a a importância do Vassari é o que quando ele escreve histórias sobre os artistas né ele tá na verdade fazendo aquele movimento um pouco do renascimento que é o que a valorização do artista como uma um profissional liberal né e que merece um outro tipo de tratamento diferente do que era o que existia antigamente que era o o cara do ofício da oficina né de pinturas então existe uma uma diferença entre os dois né mas não é ignorância não fica tranquilo é que eu também nossa cara o que eu tive que quando eu fui ler eu vim que eu meu Jesus do céu que a minha orientadora não veja isso mas que cara chato cara chato gente mas é assim com tudo quanto é historiador com tudo quanto é coisa né a gente sempre acaba encontrando um cara que você vira e fala não não você tá brincando comigo eu vou ter que ler isso sério mas é isso obrigado viu Carolina passamos agora para o Leandro fazer as respostas Oi tá funcionando? tá é bom parabéns aos colegas pela apresentação eu fico até constrangido porque foram tão imagéticas tão e eu com tabelas 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 e números eu sou eu sou da ciência eu sou da da história social então não sou um grande fã de números mas nesse caso eles eram inevitáveis né enfim a Carolina me fez uma pergunta sobre metodologia bom faz sentido primeiramente assim a apresentação foi sobre metodologia então tem tudo a ver a sua a sua a sua a sua questão embora eu não tenha conseguido falar muito das bases teóricas dessa minha metodologia por causa de tempo por uma série de questões era uma era um trabalho sobre metodologia é bom é eu eu trabalhei por duas semanas no arquivo apostólico era secreto mas o Papa Francisco mudou perdeu o charme do lugar né o arquivo apostólico do Vaticano né e você precisa pedir você perguntou sobre o processo de trabalho né primeiro começa com uma burocracia enorme pra você pedir autorização você precisa mandar uma penca de documentos se a gente acha que a burocracia no Brasil é pesada é no Vaticano a coisa ainda consegue ficar pau a pau então assim eles pedem uma série de de documentos é super burocrático é eles encrencaram com o meu primeiro pedido porque ficou faltando mandar um negocinho de nada eu tive que mandar de novo pra eles poderem aceitar então passado esse esse primeiro momento é de burocrático é enfim eu passei pra pesquisa propriamente dita lá né eu tive como base eu tinha feito uma pesquisa prévia antes aqui no Brasil usando como base uma publicação coordenada pelo José Eduardo Franco o arquivo secreto do Vaticano expansão portuguesa documentação tomo 3 Brasil né e a partir dali eu já tinha separado mais ou menos o que eu gostaria de ver o que eu estava procurando eu trabalhei com fundo no Ciatura Apostólica de Lisboa né eu tinha um tempo muito curto lá eu tive duas semanas de trabalho né você não pode fotografar a documentação no arquivo secreto eles são super desconfiados com tudo ao ponto de se você se mexer muito eles escolhem o lugar em que você vai sentar aconteceu comigo é real é real isso é real é real né porque eu ficava muito inquieto porque eu estava muito tempo já tinha vindo de um peso muito grande em Lisboa então já estava um pouco cansado com aquilo um fluxo muito grande um fluxo muito grande de trabalho em Lisboa então estava muito cansado já né porque a gente que tem pouco tempo de arquivo a gente sabe como é o ritmo que a gente dá quando a gente está trabalhando então assim é trabalhei na base da transcrição quando era o caso anotava os dados mais importantes né em loco eu trabalhei com 240 fontes foi o que eu consegui na velocidade absurda transcrever ou registrar né esse universo que eu mostrei de 874 fontes ele foi baseado nessa obra que eu falei organizada pelo José Eduardo Franco né e aí esses 874 fontes elas incluem os documentos de todos os carmelitas do Brasil inteiro porque eram três províncias né Brasil Bahia Portugal Bahia Pernambuco Rio de Janeiro e mais a Vigararia do Maranhão e o Galo Pará dependente da província portuguesa né então assim é o trabalho eu entendo que você que você é esteja depois desse fim do mundo passar que você queira trabalhar lá dar uma olhada na burocracia né eles são chatos quanto a isso né mas se você cumprir tudo também eles não eles não negam o pedido sabe e enfim é realmente muito chato o que a gente está passando o Daniel falou que precisa vir ao Rio de Janeiro para pesquisar né eu estou a poucos quilômetros do arquivo nacional e não posso trabalhar no arquivo nacional é porque a pandemia começou no ano passado e aí desde então está tudo parado e aí eu precisei para lidar com isso inclusive parte da pesquisa aqui usando o trabalho o trabalho de doutorado de uma de uma de uma produzido na UERJ que lidava com com a com a secretaria de estado depois que vinha para o Brasil né eu não pude falar aproveitando que estou falando de metodologia né existe toda uma coisa de de estatística nisso né esses números eles não são tirados não foram tirados aleatórios existe toda uma consideração estatística de acordo com com o universo total e quanto isso vale ou não para o universo total então assim aproveitando a pergunta da Carolina eu estou aproveitando para colocar essa pontuação para não parecer que ficou uma coisa que eu tirei do nada e simplesmente quantifiquei certo eu não sei se eu respondi a sua pergunta Carolina enfim os documentos lá vale dizer pelo menos os documentos produzidos na anunciatura apostólica existem documentos em português existem documentos em italianos e existem documentos em latim esses são os menos agradáveis de todos assim se você entende latim eu estudei latim mas ainda assim é difícil não é uma coisa fácil então assim os documentos em português e italiano acabam sendo muito mais fáceis de nós trabalharmos ainda que seja um italiano manuscrito tendencialmente arcaico ainda é mais fácil da gente trabalhar eu não sei se eu respondi a sua pergunta enfim quanto ao Fernando pergunta do Fernando é muito interessante o que você perguntou eu não quero me alongar muito mas eu vou dar só um exemplo para começar eu fiz um curso de história da arte aí Francisco eu fiz um curso de história da arte e sobre arte sacra-colonial e aí a professora um grande nome do rococó no Brasil maior talvez do rococó no Brasil ela falava sobre as ordens religiosas e ela falou sobre os jesuítas sobre o que eles estavam fazendo sobre os franciscanos sobre os beneditinos e tudo mais e quando ela chegou nos carmelitas ela falou assim então os carmelitas contra os carmelitas eu não sei o que eles estavam fazendo aqui eu não sei o que eles estavam fazendo aqui então assim foi muito sincero da parte dela porque da mesma forma que o Francisco falou que ele teve que se adaptar à história da arte quando foi os historiadores da arte quando vêm para a história eles também sentem dificuldade né então assim só que a dificuldade dela é é muito é muito fundamentada porque embora todo mundo conheço os carmelitas 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 é é muito quando a gente fala em carmelitas é muito mais complexo do que a gente pode imaginar em princípio primeiro porque tem os carmelitas calçados e descalços em segundo porque os descalços não são uma coisa só né a gente tem os carmelitas calçados é da antiga observância que são os da Bahia e os de Olinda e a província de Pernambuco né são os reformados são os da estrito observância os que fizeram a reforma turônica tá isso não é uma mera de extinção coisinha à toa porque isso fez é diferença inclusive na atuação deles aqui no no Brasil colonial tá durante o período colonial então é a sua pergunta é muito interessante porque tem a ver com essa pergunta que que essa professora fez há um tempo atrás que foi uma pergunta que ficou durante muito tempo ecoando em mim eu procurei lidar com isso no mestrado e agora no doutorado eu acabei indo a fundo nela porque quem são esses carmelitas né nós sabemos muito quem são os jesuítas nós sabemos os franciscanos os beneditinos mas quem são os carmelitas os carmelitas embora sejam uma das grandes das grandes ordens consideradas uma das principais ordens coloniais e eu tô falando aqui dos carmelitas calçados é sempre bom eu vou falar carmelitas mas eu tô falando especificamente dos calçados eles são uma grande ordem no período colonial mas eles sempre tiveram um papel muito secundário na historiografia nos últimos anos a gente tem visto alguns trabalhos que tentam dar conta sobretudo nos últimos anos que tentam dar conta da atuação desses carmelitas nós temos alguns para a Amazônia né mas e aí e é outra coisa completamente diferente quando a gente fala de carmelita na Amazônia no estado do Maranhão é outra coisa quando a gente fala de carmelita no estado do Brasil e eu tô uma vez mais falando do estado do Brasil esses carmelitas eles são uma ordem embora eles tenham sido mandados pra cá com intuito missioneiro eles o tempo todo com o passar do tempo eles foram se distanciando disso pelo menos os carmelitas da Bahia e do Rio de Janeiro que são os carmelitas da antiga observância tá é diferente dos carmelitas da estrita observância que tentaram sim que parte do monos dele incluía a missionação tá isso foi um debate inclusive da reforma turônica o apostolado ativo né os carmelitas da Bahia não então assim eles têm duas missões pelo menos na Bahia só que nós temos todos os indicativos de que eram missões muito mais na forma de dizer do que missões propriamente ditas até porque em uma delas as condições de doação era que eles mantivessem o hospício e a doação porque senão eles perderiam para os herdeiros tudo então eles mantiveram o tempo todo o hospício e o nome de missão no Rio Real tá mas é uma ordem religiosa sobretudo urbana foi o que eu vi agora ao longo da pesquisa então assim é uma ordem com grandes propriedades muito rica né que só que diferentemente dos franciscanos até mesmo dos beneditinos que embora seja uma ordem monástica está fazendo missionação em escala reduzida mas está fazendo missionação e dos jesuítas que foram expulsos em 1759 1760 eles deixam o Brasil eles não estão fazendo missionação como os outros então eles têm um caráter extremamente urbano né as denúncias contra eles e são muitas as denúncias contra eles são denúncias que eles estão espalhados ou em propriedades ou em propriedades particulares ou por casas alugadas em Salvador então o que nós temos dos carmelitas sem querer me alongar muito acho que já estou me alongando um pouco dos carmelitas da Bahia eu não posso falar muito dos de Pernambuco porque eu não tenho tanta familiaridade com eles eu tenho maior familiaridade com Bahia e Rio de Janeiro esses da Bahia eles são um clero regular tipicamente urbano com muitas denúncias de comportamentos considerados inapropriados porque eles têm uma série de concubinas e aí Daniel as concubinas no Brasil colonial elas já estão no sentido mais blutor da coisa não tem um aspecto positivo de forma alguma então assim existem denúncias e mais denúncias de concubinatos essas denúncias em princípio são mandadas para a ordem porque quem tem que julgar é a própria ordem porque não é do foro da relação eclesiástica então o arcebispo o Dom Joaquim Borges de Figueroa ele forma o sumário ele manda para a ordem e a ordem fala assim não eu não estou eu não estou vendo eu não estou vendo nada demais e absorve esses esses concubinatários e só mais para frente com o Martinho de Melo e Castro patrocinando o bispo na reforma da ordem é que realmente existe uma atuação mais a fundo então qual é o perfil desses carmelitas são frades sobretudo urbanos que lidam com as suas ordens terceiras que estão lidando com os fiéis muitos deles sobretudo o extrato mais alto da ordem porque a ordem também não é uma coisa só existem as camadas e as facções que estão lidando com propriedades próprias ou da ordem e aí existem as denúncias de enriquecimento ilícito ou com casas alugadas em Salvador ou morando na casa de parentes então assim o que eu posso te dizer é que esse é o perfil dos carmelitas da Bahia no século XVIII isso fica muito claro à medida que o século XVIII caminha certamente missionários eles não são e isso é um dos capítulos eu rebolei eu fiz uma e aí eu acredito só para finalizar que isso tem a ver um pouco com a coisa da origem deles originalmente eles eram uma ordem eremítica não era uma ordem a necessidade de se adequar à igreja quando eles migram da Palestina para o Ocidente eles precisam se transformar em mendicantes mas em Portugal os carmelitas da província de Portugal eles também na bibliografia a respeito eles também não estão fazendo missionação de interior missionações externas como outras ordens religiosas então eles não são missionários como os outros mesmo os franciscanos eles continuam estando como missionários depois da expulsão dos jesuítas os carmelitas não é a praia deles eles são profundamente urbanos e aí isso vai gerar uma série de conflitos seja com o governador em menor escala o governador participa menos embora ele seja muito mais chamado a dar parecer diferentemente do Rio de Janeiro em que as denúncias partem diretamente dos vice-reis para a corte os governadores da Bahia eles não tiveram essa tendência isso parte muito mais do arcebispo enfim eu também não sei se eu respondi a sua pergunta e peço desculpas se eu me estendi mas enfim eu acredito que grosso modo fosse isso obrigado gente muito obrigado Leandro pela excelente resposta de um tema complexo e pela capacidade de síntese de tratar esse tema tão complexo em pouco tempo a gente tem uma segunda rodada o Daniel retirou a pergunta porque ele disse que ele foi contemplado pela pergunta da Carol se eu não me engano a gente tem a última inscrição da Verônica eu só pediria a gente tem 10 minutos a gente tem que cumprir estritamente o prazo para perguntas e respostas mais objetivas se possível obrigado bom então quero parabenizar e agradecer a todos pelas exposições foram muito interessantes se tivesse tempo faria a pergunta para todo mundo mas vou então fazer uma pergunta talvez mais rápida para o Daniel estou muito ansiosa para ver seu artigo espero que saia mesmo eu fiquei bastante curiosa quando você mencionou a palavra amigo e pensando aqui no interesse de muitos de nós em cultura escrita cultura letrada eu fiquei lembrando daquele artigo do Bolsa sobre a questão da sociabilidade da escrita quando ele vai falar mesmo da manuscritura de como é que você tem toda a relação de amizade ali eu queria saber um pouquinho se aparece nas suas fontes essa relação de amizade também com relação a uma cultura escrita uma cultura letrada transmissão de saberes nesse sentido Verônica aparece sim principalmente quando no estudo do adicionário das antiguidades de Portugal porque a construção dele é o que eu mais conheço que eu mais estudei o que me surpreendeu é ver o Rafael Bluto citar o Cobaru Besorosco sem citar o que é uma questão interessante você vê que já começa então um certo um certo ineditismo ou uma ideia de ineditismo mas com os expedientes que nós chamaríamos hoje expedientes plagiadores mas não é bem isso não é que ele está fazendo plágio mas você vê que ele já não se sente tão bem em dizer que aquilo foi tirado do Cobaru Besorosco que é um outro adicionarista então aí talvez nós podemos falar de relações que não são de amizade mas procurar um distanciamento e procurar se cacifar como o adicionarista português em oposição ao adicionarista espanhol que é o Cobaru Besorosco com o tesouro que é o primeiro vocabulário inteiro inteiro em espanhol espanhol de língua moderna no dicionário das antiguidades de Portugal a gente vê o tempo todo ele em outros verbetes ele se referindo aos seus amigos da Academia das Ciências de Lisboa então ele faz e aí aparecer mas acabou não aparecendo por falta de tempo o catálogo cronológico das rainhas que é uma obra escrita na Academia das Ciências de Lisboa então ele o tempo todo cita tem dois grupos principais de fontes fontes do século XVII que são as crônicas e a monarquia lusitana que ele cita do começo ao fim e um conjunto de fontes da Academia das Ciências de Lisboa onde ele era membro e não era só membro ele foi tipógrafo então ele participou da publicação de vários desses livros dos seus colegas e ele cita mesmo e ele faz isso o tempo todo e ele até ele era atualizado porque em 1810 ele cita um acadêmico com uma nova tese publicada na Universidade de Coimbra então mesmo depois que ele submeteu para a publicação em 1807 ele ainda está colocando coisinhas ele ainda está mexendo no texto depois ele não mexe mais a obra como já falei fica esquecida até que a gente acha os manuscritos e acha o o dossiê na Real Mesa Sensória então no dossiê da Real Mesa Sensória ele explica isso ele fala eu sou o compilador então tudo aquilo que a gente dizia que talvez seria eu e a Ana a gente não mas isso aqui ele é um compilador ele é um compilador quando a gente acha a tréplica que ele faz para o sensor se identificando que não podia acontecer porque era o processo era anônimo ele fala não eu sou professor dos nobres publico o que eu estou falando porque o que eu estou falando já saiu publicado antes eu fiz o trabalho meramente o trabalho de compilar e aí ele comprova com as próprias palavras as nossas hipóteses e eu estou pleiteando aí publicar um artiguinho sobre isso sobre o o processo dele na Real Mesa Sensória e como que ele burla um pouco o processo e tal era uma agulha no palheiro e o Thiago Miranda falou não procura que não vai achar infelizmente eu desobedeci mas claro que ele foi ele foi essencial em despertar minha curiosidade eu acho que ele falou para eu não procurar querendo que eu procurasse né é isso obrigado por tudo obrigado Daniel é muito interessante a sua discussão sobre a questão da originalidade da autoria acho isso muito importante para para a gente mesmo refletir sobre os acho que uma reflexão mais crítica em relação aos conceitos que a gente acaba passando muito para verificar o significado no Bluetooth e apropriar e não pensar que o processo é muito mais complexo acho que o seu trabalho é muito muito enriquecedor e provoca a gente também a olhar de novo para as palavras com mais mais cuidado acho isso muito importante fazer o último comentário que a gente tem cinco minutos acho que eu estava comentando de Aya Aita é pai em Basco não sei se tem uma relação não falo Basco mas assistindo comédias espanholas que mencionam isso fica presente O Teu Apelido dos Bascos é um filme muito divertido tem no Netflix e O Teu Apelido da Lúcia é a continuação é mais interessante ainda sugestões de filmes no final dessa mesa voltando a parte séria gostaria de agradecer aos expositores foram trabalhos de altíssima qualidade o debate certamente prolongaria mais mas a gente tem essa questão de tempo e o tempo muitas vezes é o a limitação determinada para a gente encerrar senão a gente não encerra agradeço mais uma vez a participação das pessoas que fizeram comentários fizeram sugestões perguntas e convido todas e todos para acompanhar agora na sequência às 17 horas às mesas 9 e 10 vai se passar às 17 horas horário de Brasília seguindo o Ivan 21 horas de Lisboa porque a Souris tem outras horas e 22 horas hora de Madrid porque as Canárias estão em outro fuso muito obrigado queria agradecer a Verônica Verônica obrigado pela ajuda você foi maravilhosa obrigado viu imagina gente peraí como é que faz para assistir a sessão 9 e 10 eu quero assistir as duas tem o link do YouTube ah tem vão mandar para a gente mandou já não mas com a coisa eu te mando não tem problema eu quero entrar na sala porque eu quero ver eu quero ver a Verônica eu quero ver